Não falta o Thiago Shad Pronto Deixa ele chegar Então é Natal Oi Live, boa noite Ó, ficou legal, Flávio Da hora Olha Bem feito, mano, parabéns Ficou muito irado Ó, ficou bem distribuidinho Rapa no centro Gostei, parabéns, mano E a gente tem a logo da guilda Ah, é isso Bom, pessoal, desculpem o atraso aí Eu gosto de ser pontual nas coisas Mas hoje a correria me esmagou E é Mas estamos aqui Até a minha dinâmica tá meio perdida hoje Mas vamos lá Estamos aqui no episódio 14 De 3DT World Tour É Como sabe que foi do começo do episódio 14, né Porque o anime voltou, né Pra segunda temporada Então daqui a pouco teremos novas aberturas Entrou personagem novo, né Como acontece em muitas temporadas novas Acho que o personagem tá até aí já E E E é isso Hoje temos algumas novidades Temos Estamos no Meu tão esperado capítulo Três dados e torneio Porque quem me conhece sabe que Eu amo torneio Então Hoje eu vou pedir pros jogadores Se apresentarem Se apresentarem Se apresentarem Alguém tem uma ideia aí? Eu tenho Mas você vai me matar Se eu falo Eu ia dizer Pra Cada um citar Um torneio De algum anime Ou de algum mangá Que ache interessante Boa Adorei, Juni Parabéns É Se tem um torneio De série Game Anime Ou qualquer outra fonte Que vocês gostaram Muito de ver Vou começar Deixa eu ver Quem que não ficou fazendo Imagem comigo Deixa eu ver Vou pensar Abrau só o John Abrau só o John Abrau só o John É Não tem começo pelo John, né? Vai, John Começa sim Já começou muitas vezes por mim Mas tudo bem Eu não tenho um torneio Mas eu começo Não tem problema Eu sou o John Jogo com o Enzo Do canal do Enzo Menestreamer Futuro piloto de Mecha Se tudo colaborar E um torneio De... Ai, caramba De qualquer coisa Pode ser de videogame Pode ser de RPG Que você tenha jogado Pode ser de história De livro Torneio Eu tenho tanto Que eu tô com dificuldade Escolhendo Torneio, né? Deixa eu ver Vou pesquisar torneio No Google Vou pesquisar aqui Torneio com turma pop Como assim, cara? Ah, não Tô muito jogado em torneio, mano Não acontece muito torneio Nas coisas que eu comprei Não, até Game of Thrones Tem torneio Ah, mas eles cortam, né? Não, mentira Eles furam Chega na final A final é o que importa Às vezes É... Deixa eu ver aqui Vou achar um aqui Ah, já sei O que eu vou falar aqui Ah, já sei Já sei Um que eu gostei muito É... Eu gostei muito Do torneio Que teve no... Teve uma temporada De Pokémon Que teve um torneio Que era... Acho que era Batalha da Fronteira Que ele enfrentava... Eu achei que... Eu gostei desse daí Porque ele não enrolou muito Eram só alguns caras Que ele tinha que derrotar E os caras tinham... Acho que o... Tinha um cara lá Que tinha um Articuna Ele chamou Charizard Pra lutar com o Articuna E eu gostei desse torneio Do Pokémon Batalha da Fronteira Que aí o Ash ganhou, né? Mas ninguém, porra, fala Ah, Batalha da Fronteira Foda-se Não é profissional Sei lá Mas eu gostei Eu gostei Era... Era... Era sub... Sub-12 É Muito bom É... William E aí? Tamo ouvindo Oi, olá Tamo ouvindo Tô improvisando Aqui, ó Tô no celular Eu também tô Maravilhoso Vai lá É... Bom, eu não entendi nada Porque eu não ouvi o início Que eu tava trocando aqui Mas pelo que eu ouvi o John Falando em Picotar Galera Eu sou o Will Eu jogo com o Ian É... Meu personagem é magnífico Baseado em Star Wars É... Torneios Eu joguei um torneio aí Há um tempo atrás É... Foi... É, você pode falar um que você jogou Mas é pra falar um torneio De algum lugar que você Tenha gostado muito Pode ser que você jogou Pode ser que você assistiu Que você leu Fica à vontade É... Tudo bem Deixa eu pensar então Aqui Torneio É que tem tantos torneios Interessantes, né Tipo, por aí Ah... Complicado Eu vou falar de um particular E sei lá Até o final Se eu lembrar de um Eu dou a despedida Uma menção honrosa Um que eu joguei Foi... Eu tava jogando com alguns amigos O Sensei Tava ministrando esse torneio Valendo Algumas coisas, né Tipo, valendo alguns prêmios Inclusive o Dice Tava competindo também E eu tive o privilégio De ganhar O título de Dice Master Ai, ai E ele se deu Não, que quem me deu Foi o Sensei E o Dice Você não falou essa palavra Até hoje O Dice se morde Ele nem fala inglês O Sensei O Sensei nem fala inglês O Mestre dos Dades Perdeu pra mim E aí, tipo Se morde até hoje Com isso Mas fazer o que, né Ai, ai Foi, pois é, né Tipo, veio como brinde E é isso, gente É, boa Juni Oi, gente Eu sou a Juniper Sou artista plástica Faço commissions Então quem quiser É só entrar em contato Fiz aí O brasão Da guilda do Mamute Que tá aí na tela Com esse layout lindo Que o Flávio fez Jogo aqui no Checkpoint Jogo no Fala com o Flávio Jogo no Hub RPG Inclusive vai ter Algumas novidades aí Que o John vai trazer Futuramente Tá chegando Eu? É Você É De torneio De anime Não tem como Porque Apesar de ser Assim Ter finais ruins E blá 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 E Boruto Ser uma merda Mas Naruto clássico A primeira O primeiro torneiozinho Que é aquele clássicozão Do torneio Junin lá Eu acho muito foda Principalmente a batalha Do Lee Com o Gaara É Pega no coração Ao São de Link Park Ao São de Link Park Importante E o segundo É um que eu joguei É Em um sistema Próprio Do Flávio Que eu tava com o Razael E eu enfrentei Uns bichos muito fortes lá No torneio lá Do colecionador Foi muito irado Da hora Muito bom Você falou O seu personagem? Ah é Eu jogo com a Agatha Kayeko Que é inspirado nesse Bichinho aqui Que tá dormindo Maravilhosamente É Eu sou uma ninja Que estuda na onipotência E é isso Demono do gato Tudo bem É Dark Olá pessoas Eu sou o Dark Jogo com Sho Ou Mitsu Dependendo de quem Tá chamando ele Nosso maguinho Healer E Eu não sei se conta Bem como um torneio Mas o O arco de festival de esportes Do Boku no Hero Boku no Hero Inicialmente Era um anime de torneios Era um anime de torneios Não diferente de Pokémon Depois ele virou um negócio Depois virou Então Eu gosto bastante Do Do esquema Meio Meio Olimpíadas Assim Pá É poder É bom mesmo Foi bom E o melhor que terminou É Terminou Mas Que preço Você tem algum problema Com o final Com a profissão Que ele adquiriu No final Não 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 O problema É ele não ter ganhado Uma estátua Ele não ter ganhado Uma placa Com o nome dele Eu queria ter mais uma pessoa Falando Nossa Ele ia ser o maior herói do mundo Mas virou só esse negocinho Essa profissão De merda Não Isso eu achei foda Isso eu achei foda Porque mano Tem todo o contexto O meu problema É ele não ter ganhado Um aperto de mão De parabéns Fez coisa pra caralho Tá bom Ele virou o maior herói do mundo Sim É o melhor Dark 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 Você não vai contar a novidade não Dark Conta a novidade Dark Conta a novidade Conta a novidade Ah sim Lá no meu Instagram Eu acho que tem aqui O comando Para as redes sociais De nós todos Caso não tenha John Não tem Aí ó Poupa do John Poupamos o John Mas vocês tem que Vocês tem que me chamar Na semana e falar Ó Aqui tá o link Da minha rede social Coloca lá Aí eu coloco Cri meu comando Cri meu comando A June fez um Um folderzinho assim Um Um panfletinho Um web panfleto Lá no meu Instagram Pois eu sou o menino do TI Precisando Tamo aí E no meu joia Ó o joia Caralho O bordão é esse mesmo Eu sou o menino do TI Precisando Tamo aí Tá muito bom Do caralho Do caralho Nossa Eu falo isso tem tipo Cinco meses já O John só percebeu agora Faz cinco meses Não mas eu nunca ouvi você falando Esse bordão completo Pra mim Você nunca ouvi isso Ah tá É Pode perdô É que não É que você hoje não parece um prompt É hoje não parece mais um prompt Às vezes Só um pouquinho Saúde Obrigado Saúde mano Vamos lá Eu sou o Flavinho É Eu faço live aqui na Twitch Eu faço live lá no YouTube Eu jogo RPG Eu jogo jogos Eu tô criando o sistema de RPG do zero Eu que fiz aqui o nosso querido HUD Do RPG de hoje Eu que vou Fiz a intro de hoje Estou fazendo a próxima Então teremos aí Muitas coisas vindas de meu futuro É Eu sou o Beige Que é Uma montanha de músculo porradeira Tocador de dragão Tocador de dragão Futuro tocador de dragão Não Dá e você vai guardar meu karma Pra eu errar o dragão Eu tenho certeza Não tem dragão Claro que tem A gente passou por uma Só precisa voltar nele Ele foi embora né Eu vou atrás Não, mas passou Nós encontramos 50 pontos Eu die Eu não disse que eu vou matar Eu disse que eu vou bater E uma coisa muito importante Sobre torneios Pra mim Torneio É baque Então A saga do grande torneio Hightai Ponto Ponto Me beijando É muito bom velho Verdade Eu gosto Eu gosto Mesmo com aquela animação Antigaça Eu adoro Mano Agora que veio na minha cabeça Shumatsu Novo Alkaire Tem Shumatsu Tem Kite Caraca Nossa Tem Kite ainda é melhor Mesmo sendo só com pessoas Mas enfim Um dia vai virar anime Muito bom Flávio Parabéns O que? O P.A. Não Eu sou o Dice Eu gosto muito de torneios O que eu mais caço na minha vida Battle Tournament Tem um que é só de mulheres Com várias mulheres importantes Da história Por exemplo Bonnie Clyde Enfrenta a Mona Lisa Bem essas loucuras mesmo Tem de japoneses Antigos É muito pra eu escolher Mas eu elegi dois aqui Um Clássico Os torneios de Yu Yu Hakusho Não O áudio do Dice morreu Dice, parou Perdemos Perdemos Dice, perdemos você Dice Foi muito incrível Ai que tristeza Se você está assistindo agora Dê um apoio moral para o Dice Por que que está acontecendo isso? Vou ter que estar saindo e entrando toda hora Um sub Não Ó A gente vai colocar que vai subir o Pix na live Para comprar um celular novo para o Dice Vamos Não Um microfone de mesa Da hora Para o Dice usar Nossa Ia ser maneiro Aquela bugada padrão Porradaria Porradaria Artes marciais do planeta todo Então Para quem gosta Recomendo Gosto até mais que o torneio de Bach Para você ver Mas não que eu prefira quem é que Bach Mas é Bach É quem é que Bach Mas você entendeu E é isso Com isso Vamos usar a nossa A nossa abertura Ih, caiu a live aqui? Não Não Nossa, acho que minha internet está maluca Deve ser algo assim Eita E vamos para a abertura Então Ver se vai rolar esse negócio hoje Ou não Beleza Valeu O que é real E fantasia Entre o que é normal E o que é magia Ninguém sabe o que aguarda nessa arca Pra descobrir como deixar a sua marca Rolizados E descubra o que vai acontecer Rolizados E a vitória se aproxima de você Rolizados Se aventure Não há nada a temer Vem comigo Rolizados É não, mano É foda Eu lembro Quando eu narrava No Império de Jade Rolou um negócio parecido Lembra de ontem Acabava comigo Mas é isso aí Tira a gente da imersão Né, mano Sim Tira a gente da imersão Tira Tira total Você está ali Concentrado na narrativa E vai Parou Parou Ah, mano Aí já era Mas vamos tentar Vamos tentar Deixa eu baixar o volume Do meu computador aqui Senão vai reverberar em todo mundo Mas é isso Estamos em Camelotia Terra de espada Magia Um mundo medieval Que invadiu O mundo moderno Então vamos começar aí Com um prólogo bem curtinho No último episódio Partindo da Da Unipotência A grande academia de seres Majestosos e incríveis Os heróis atravessaram O continente africano Até chegar no Reino Unido Não o Reino Unido Que nós conhecemos Em nosso mundo Não Um Reino Unido Modificado pelo tempo Espaço e magia Onde mundos Como o que vimos Em contos de Tolkien Rafael Dracum E outros Ganharam vida na Terra O Dark Sorriu Ele conhece Rafael Dracum É, o Dark é dos meus E Ou eles estão rindo Porque eles estão conversando No Discord Um dos dois São os filhos da puta E Agora tem Orcs Dragões Não aqueles que vieram Das arcas Mas sim Aqueles trazidos do passado E E agora Seus herdeiros Que criam suas aldeias Comunidades E reinos ali Bom Um dos membros Um dos rankers Da Guilda do Mamute O cavaleiro The Knight of Green Zun Tem ali seu próprio castelo É líder de seu próprio feudo E foi rapidamente encontrado Por eles Depois de uma batalha Com orcs Que queimavam Uma vila Lá eles também conheceram Mais um membro da guilda O Senhor Feijoada O Senhor Feijoada É um quemono do porco Bem pançudinho Um tanker poderoso E conseguiria sobreviver Até mesmo a um golpe De Benji direto Mas Como o jogador Ainda não chegou Por algumas questões dele Eu vou esperar Para mostrar A nova commission dele É temos commission nova Arte nova Fresquinho Então a gente Espera que tenha novidades aí Eles logo fizeram amizades Encontraram O ranker Zun Que chegou em seu meca gigante Encantando o Enzo E os levou para seu castelo Onde ele Falou Da situação dele De que ele poderia sim Retornar para a guilda do Mamute Para ajudá-los Contra o O mainstreamer Zephyrus Mas que primeiro Ele tinha que lidar Com uma situação Ali de Camelotia Ele é um dos cavaleiros Da távola redonda Da rainha Morgana Morgana Lefei E para poder partir dali Ele precisa Terminar uma tarefa Participar de um torneio Em honra da rainha Esse torneio Meio que define A ordem dos ranks De Camelotia A ordem de importância Os status De nobreza Dos cavaleiros Então ele não poderia Deixar de terminar Esse torneio Que na verdade Já começou E saindo para a última parte Para isso Ele pediu ajuda Dos membros Desses aliados Que já estão muito fortes Já estão famosos Por suas andanças Pelo mundo Para ajudá-lo E logo eles toparam Então depois de um banquete Conheceram o filho dele Conversas pelo castelo Cada um falaram Um pouco De seu passado Muitos se abriram Principalmente Show Do jeito dele Usando a magia dele Foi uma viagem imersiva Agatha Até mesmo Enzo E Benji Benji surpreendeu a todos Sempre aquele bobão Sorridente Mostrou que tinha Muito peso No passado dele Como todos nós E agora Era hora De se unirem E ajudarem O membro Da guilda Desde então Se passaram Dois dias Oh calma aí Dois dias E meu sonho Foi Seu sonho? É Eu tava mexendo No celular na cama Calma Quem disse que é sonho? Não, mas Eu só tô fazendo Uma suposição Só uma suposição Mas é que a gente Foi dormir no mesmo dia E aí aconteceu Uma parada E agora você falou Que passou dois dias Você está entrando Em contradição Você está entrando Em contradição Então foi no segundo dia Foi no segundo dia Deixa eu continuar Deixa eu continuar Não, dois dias Passaram É E desses dois dias Vocês fizeram Muitas amizades Com o povo Do Feu Do Zun Eles já te veem Eles cumprimentam Muito O filho de Zun O Bento Brinca com a Nica Todos os dias Eles já estão inseparáveis Zunha e carne Um brinca de pega-pega Com o outro Brinca de espadinha Brinca de RPG Brinca de tudo As donzelas Adoram O pelo macio De ágata Querem sempre acarinhar Sua cabeça Os jovens E velhos Estudantes de magia E alquimia Pedem conselhos de show Que apenas conseguem Gesticular pra eles Os guardas do castelo E outros castelos Ficam fazendo poses De culturistas Com Benji E o povo todo Se reúne pra assistir As streams de Benji De Enzo Caramba Participar de suas gravações Ver se Ele chama eles Pra gravar alguma coisa Enfim Estão bem amados Vai chegando assim O dia do torneio Vocês estão se preparando Estão todos com Com roupas Adequadas Com uma flâmula É flâmula? Emblema? Emblema é melhor Emblema Do feudo De zona Então estão com roupas Com tons verdes E vocês se reúnem Já tá aqui no campo E é basicamente Esse grande espaço Que vocês veem Claro Isso aqui é só uma Uma ilustração Do que aparece aqui na tela Nesse grid Que eu montei É uma ilustração Do que é Esse feudo Então vocês podem imaginar Bandeirolas penduradas Uma multidão Lotando esses espaços Eu podia ter Enchido de toque Mas desisti Cheiro de comida Bebida pra todos os lados Pessoas dançando Rindo Jogos acontecendo De todos os lados E vocês estão ali No centro Junto com o Zoom Ele está com Sua armadura verde Completa Que mistura magia E um pouco De tecnologia É Uma espada gigante Em suas costas E ele Chegou o grande dia Tá todo mundo pronto? Sim O que a gente vai ter Que fazer exatamente? Ah Muito bem Professor Você pode Você pode Você pode Clicar pra eles Ah Enzo Pare de reagir assim Enzo Você que você Me ama Enzo Não se faça De tsundere Muito bem Eu tomei a liberdade De ver os melhores Jogos para cada um Mas ficam-se livres Para escolher Vejam bem Os jogos que acontecem Honra A rainha De camelótica Acontecem em várias instâncias Não é apenas sair na mão Não Existem jogos diferentes Para homenageá-la Por exemplo Existem os jogos Do estômago de dragão Para aqueles Com grande resistência Para bebidas alcoólicas Sim Vocês estão fazendo um tour Pelo mundo Mas essas bebidas Vêm de todos os cantos Do mundo Diferentes drinks Bebidas Destilados Aquele que ficar de pé Depois de várias E várias rodadas É o vencedor Já sabem quem eu quero Para este desafio Não é? Enzo Estão brincando? É brincadeira Não se aflija Meu garoto Já ficou nervoso Não é? É só uma piada Engraçada Piada de professor É o mais engraçado Temos também Os jogos de dança Da espada Sim Os cavaleiros Gostam muito de justa Mas existem versões Menores da justa Onde eles Dentro de um cerco Pequeno Sacam suas espadas E competem Para ver aquele Que tem a melhor habilidade Claro, Ian Você é um mestre De seu estilo de espada Não é? O tempo que ele está tomando Para me responder É ofensivo Eu não ouvi nada Calma aí O Ian ignora Pula eu Pula eu Você está me ouvindo? Você está me ouvindo? Focar nos dados móveis Aqui Para você na internet Putz, isso aí é o Isso vai gastar Eu joguei um dia Com os dados móveis Mano Gastou Para caramba Gasta Eu achei que tinha colocado Meu wi-fi Na última ascensão Eu fui olhar Putz que pariu Nossa Mas tudo bem Quer que eu Volte você depois, Ian? Eu acho que ele nem Ah Ele falou Que te colocou Nos jogos de dança Da espada Que é onde os competidores Cavaleirescos Os cavaleiros Competem não sobre cavalos Usando lanças Mas sim com espadas Para derrotar o adversário Ele disse que você Sendo um mestre De seu estilo É adequado O que você acha? Muito bem Então Mostrarei para eles Esse estilo Um tanto exótico Aqui Ah, eu agradeço Mas há um detalhe Você terá de usar Uma espada de metal E não poderá usar O seu braço mecânico Também É contra as regras Boa sorte, rapaz Professor Mas os dois braços Dele é mecânico? Ele vai lutar sem braço? Não, apenas um Você não vê o outro Pele ali Pele, osso Toque nele Toque na pele dele Era os dois Não era Rio Não Professor, acho um pouco capacitista São dois? Sim Ah, mas só um que dá efeito Só um que dá efeito Ah Então tá bom Você não conhece seus alunos Proveço Por quê? Na história do Ian Tá um só Então tudo bem Mas eu lembro Que ele falou Que não tinha os dois Até fiquei Boladaço Tem que mecanizar Um dos braços Da sua arte Então, hein? Não Agora já foi Pensei depois Fala, Agatha Não Ela só falou Professor Acho um pouco Capacitista Da sua parte Porque tipo Ele falou Não pode usar O seu braço Ah Que piada pesada Que piada pesada Agatha Gostei, gostei Depois disso O que nós temos Ah Gowren Gowren O mundo é dos fortes Eu pensei em você Hein Benji Gowren É a luta desarmada Dos cavaleiros Nasceu na antiga Britânia O seu objetivo É simplesmente derrubar Todo mundo Você é bom nisso Benji Acaba com eles Eu já tava pensando Que eu ia ter que usar Uma espada Eu já tava muito triste Não, não, não Em muitas culturas Sair na mão É É requentado É famoso Desde os antigos gregos Até os cavaleiros Britânicos Até mesmo os vikings Até os vikings Tinham sua própria arte marcial Nós falamos disso Em outra aula Continuando Ah Temos o mestre de Sagita Que são Um torneio de arco e flecha Nunca vi nenhum de vocês Usando arco e flecha Mas tenho certeza Que qualquer um aqui É capaz de empunhar Escolham aí Além deste torneio Oh Fugindo da morte Sim Parece que tem que escapar Ele puxa um óculos Escapar de um cavaleiro Muito habilidoso Do reino E não deixar que ele O pegue Ou o atinja Ah Ah gata Você é bom Em fugir Você é um gato Eu nunca consegui pegar O meu gato Até parecia que ele Não gostava de mim Impossível Impossível Oh meu Deus A cara dessa agata De quem concorda comigo Muito bem E também temos Oh Os jogos do Mago Supremo Um torneio de Criatividade Magia Meu caro show Você não lutará Não trocará Golpes com outros magos Mas deverá usar Toda sua criatividade E técnica maga Para impressionar As massas Hum É aquele que melhor Dominar a magia Vencerá esse E Para o meu caro Zoom E Ajudando ele Nobre Enzo O evento principal Deste torneio Ele é chamado de Ajusta de ferro Neste torneio Uma equipe Habitará dentro Presta atenção Habitará dentro De uma armadura Mecânica Gigante Também conhecida Como meca E lutará Atuará junta Para derrubar O meca Do oponente Eles Degladearão Ser no céu Trocando golpes Em alta velocidade E aquele que derrubar O outro do céu Primeiro Será o vencedor Vocês dois Formarão uma bela dupla Eu acredito nisso Vou passar o zoom Por trás Muito bem Eu acho que é isso Que temos para hoje É Alguém tem alguma Pergunta Eu tenho uma pergunta Pergunte O senhor vai Sair? Ah não Estou aqui com vocês Vou assistir Entendi Tá bom então Eu chego perto do Enzo Eu sussurro Quando você menos esperar Ele vai desaparecer Não Estarei nas arquibancadas A comida daqui É deliciosa Professor Pegue o arquiflash Então Não vai fazer nada É verdade Eu nunca utilizei Eu nem tenho A vantagem Alcance Digo Eu nem tenho A habilidade Para atacar de longe Mas você disse Qualquer um Pode fazer isso Qualquer um Que não seja Eu Ah eu vou levantar Quem acha que o professor Tem que participar Do turnê de arquiflash Levanta a mão Ah no dia que o professor Ceder a democracia De seus alunos O mundo estará perdido Mais uma vez Ele não se prova Digno Eu posso fornecer Bônus a vocês Para de reclamar Senhor Enzo Bom Eu gostaria muito De começarmos Pelos jogos Das bebidas Mas eu acho Que o senhor Feijoada Está cozinhando E ainda não chegou Logo ele estará conosco Portanto Que tal começarmos Deixa eu ver aqui Todo mundo me ouvindo ainda Sim Vamos pelo que Vamos começar Pelo que está De dados móveis Aqui Pode parar A qualquer momento Vamos Vamos Sim Uma boa Então vamos começar Pela dança da espada O que acha Caruinho Ah Eu acho Fascinante Estou empolgado Vocês caruinho Então pela multidão Cara Tem pessoas De todos os tipos E as raças Presentes ali Não são aquela Grande Morfia Aquela Miscelânea Que vocês veem Em Niosampa Não Aqui é muito mais Bartoniano Vocês veem anões Vocês veem elfos E essas raças Muito mais clássicas Do que essas mais Animescas Mais alienígenas Certo? Mas muitos humanos Humanos predominantes Então vocês andam Aqui as pessoas Cantam Estão todas de bom humor Alguns apontam para vocês Olha o cavaleiro verde Alguns apontam Será que ele já viu Que o cavaleiro vermelho Chegou E ali Tem outras Flâmulas de cavaleiros A disputa ocorrerá Principalmente entre o verde E o vermelho ali Já que Está nessa fase Do torneio E eles são Meio finalistas Disputando Os maiores Rankings ali Da távula Como dito Já na Na vez anterior São possíveis Escolherem representantes Para lutarem Seu nome Não apenas Aqueles que são Membros de sua Corte De seu feudo Vocês vão andando E vão em direção Ao A pequena arena Um Na verdade Não é nenhuma arena Não tem um cerco É um chão de pedra Circular Onde tem Pessoas Treinando Com espadas de madeira Trocando golpes Aquele estilo Bem medieval De segurar a espada Com as duas mãos E se golpear Em alta velocidade Alguns seguram Até na lâmina Da espada Num estilo Diferenciado Eles esquivam Outros usam escudo E as pessoas Aplaudem Nessa demonstração De treinamento Um Um deles Chega e fala Moça gata Moça gata Moça gata Que Que espada É essa aí Que você carrega Com você Que ela é Meio tarta Ela não é Torta Ela é Torta Sim Ela tá Aqui ó Curvada Sim Isso é Uma katana Katana Já ouvi Falar A katana Nunca vai Ganhar Da espada De um cavaleiro Nunca E você Já experimentou Tomar no olho Do seu cu E aí ela sai Ah mas Que eu não sei Muito bom Tem que limpar isso Muito bem Alguém mais Tem que fazer alguma coisa Com esse nerd Comentando Não Dá aí Se tem como É só que eu te Deixa eu perguntar Tem como A gente vai ver As trompetições Por exemplo Ele não vai participar De uma Tem como ele inspirar Quem vai participar Ou tipo a galera Não é uma parada mágica Você poderia fazer isso Você poderia aceitar isso Porém Tem um problema ali No caso Desse daqui De De combate de espadas Ele é um dos primeiros Que acontecem Isolados do outro E outros que vão acontecer Simultaneamente Até pra não perder tempo Fazendo um de cada vez Vou fazer o do William Por causa da condição dele Esse tem regras De não usar Magia De não usar Tecnologia Ser realmente A técnica de espada Você poderia usar Sua influência E ninguém anotar Afinal É um bônus social Psicológico Mas o Ian Não pode aceitar Porque ele tem Código de honra Da honestidade Se ele fizer isso Ele toma debuff Ele toma Vai tomar perda Então ele não pode Ele tem Ele pode aceitar Mas ele sofre A desvantagem dele As técnicas Podem ser usadas? Ah Só a de espada Assim Tipo Corte Se você meter ali O seu púrpura Provavelmente Vão questionar Ué Que poder é esse Que altera a gravidade Não a técnica de espada Beleza? Sim Então depois de um tempo Então depois de um tempo Que você se inscreve Ali Ou fala com o juiz Vocês logo veem Alguns membros Da outra corte Eles usam Flâmulas vermelha e preta Né E eles já encaram Só que Logo vocês percebem Que mesmo entre os cavaleiros Deles parecem Meio fora de forma Alguns deles parecem Já meio embriagados E os E os condes dele Os nobres Bem burgueses Mesmo assim Bem muito servidos De seus alimentos De sua fartura Né Assim É o cara De quem nunca Precisou pegar Numa enxada na vida Nunca passou Nenhuma dificuldade Na vida mesmo Né Mas é que mesmo assim Desdenha quem trabalha Né Como vocês podem ver Pelos escravos Que os acompanham Né Um deles assim Eles falam Oh Ora Senhor Zum Estes Plebeus Ou seus Representantes Eu vejo um moleque Uma mulher peluda Um menino Com uma atrocidade Em seu ombro Que criatura pequena E correndo é essa E Um pobre Que nem tem roupas Para comprar direito Meu rapaz Você só tem esta bermudinha E esta regata Que vergonha Dai Se ninguém me segurar Eu estou indo Para cima dele Eu seguro Eu seguro Pelo punho Eu estou Ticculando Eu seguro Eu seguro Pelo punho Eu falo Não vale a pena O melhor bem vestido O melhor bem vestido É este elfo De orelhas pontunas E cabelos negros De pés Tão elegante Nem parece Que faz parte De seu grupo Muito bem Quem irá representá-lo O zoom também Você vê que ele segura O punho Ele aperta Tem umas veias Saltando aqui Do pesco dele Mas ele espira fundo Ian Irá me representar Ele é um cavaleiro Guardião também Não de nosso mundo Mas vindo de estrelas distantes Eu gostaria Eu gostaria De agradecer A oportunidade Viajei por muitas galáxias Conheci muitos planetas Criaturas horripilantes Tremendamente grotescas Mas é a primeira vez Que vejo Tamanha Deixa eu pensar Numa palavra Adequada Alguém sabe De alguma palavra Adequada Filha da putagem Para descrever Para descrever Tamanho Tamanho Quem é esse senhor Zumbi Troglodita Ele é Norberto Ele é um dos Conselheiros Do Cavaleiro Vermelho Nossa Então não me surpreende Que ele está no rank Tão baixo É temporário É temporário Depois de hoje Ele se erguerá As alturas Em seu Merecido Assento Deve se orgulhar Viu Você é a criatura Mais horrenda Que eu já vi na minha vida Me dá até Ânsia de vômito Ah mas a Raela É mal educada Eu só fui educado Com vocês Agora Feche a boca Por favor Está me fazendo mal Dá licença Feche a boca Ah meu Deus Que coisa tremenda Dá licença Onde é Onde é Onde vou O senhor É o traje É o traje Você verá Você verá E ele sai né E logo ele começa A vociferar Fala Xinga lá no fundo E Mas conforme A voz dele Se eleva No mesmo instante Ela diminui Na verdade Todos ali na área Começam a se calar Conforme todos Olham numa direção É um jovem Que vem andando Ele carrega uma espada Nada impressionante Em sua cintura Sua armadura É negra Mas não é pesada É uma armadura média Bem leve Com poucos detalhes Seu cabelo É loiro E esvoaçante E ele parece ser Bem jovem Bem jovem E conforme ele anda Ele para E todos E todos se ajoelham Perante ele Zoom Puxa a espada Das costas Fica no chão E se ajoelha Perante ele também E faz o sinal Para que vocês façam o mesmo Tá bom Então vou ajoelhar também Oi Oribe O beijo é burro Ele continua de pé Boa noite Tudo bom Boa noite O beijo é burro Então ele continua de pé Olhando pro cara Faço a reverência Ali Benji Ajoelha Por que? Porque precisamos Fazer uma referência Ele não responde Ele é Mordred Filho da rainha Opa Bom Eu dou Eu dou Com o cajado Atrás do joelho Do Benji Não Não Na hora que ele fala Esse é o filho da rainha Bom Eu tenho Eu uso cinto Se fudeu Não Mas eu não estou puxando Sua calça Seu topinho Para você abaixar Ajoelhar Quero me deixar Pelado Eu dei uma cajadada Atrás do joelho dele Ele te olha Por um momento Né Benji E você Sente que se você Fechasse um punho Na direção dele Você perdi o braço Malu? É E você E você Está ali Sente Para ele Ele só te olha Assim E olha Para o zoom Os um Na hora Baixa a cabeça E fala Eu peço perdão Peço perdão Vossa alteza Eu fiz Ele Ele só Ele só Fecha os olhos E diz Eu fui Eu fui Minha mãe me solicitou Que eu viesse ver Esse torneio Que seria importante Para a minha criação Importante Que eu conhecesse Esses jogos Então ele caminha Até uma cadeira Simples Se senta Comecem Por favor E nisso Vocês veem A adversária De Ian Chegando É uma garota Né Para então Ter os seus 20 20 e poucos anos O cabelo dela É negro Mas tem uns Detalhes Pintados Num tom Vinho Alaranjado Ela Veste Uma armadura Muito leve Né E Tem uma Flamberge Nas suas costas Que ela puxa Quem não sabe O que é Flamberge Pode pesquisar Porque eu não tenho Imagens no momento Mas é uma espada Muito bonita Que eu gosto muito A espada A espada Que é meio E tem que ser Empurada com duas mãos Ela para Olha pra você Ian E diz Onde está Sua espada Rapaz Onde está Minha espada Eu olho pro zoom Qual será Substituto Da lâmina Ele mesmo Ele acena Para algum Dos servos Ele Eles trazem Para você É Uma espada Simples Né Mas que Tipo Tem o mesmo Peso e tamanho Da sua espada Normal Para não Atrapalhar tanto Sua movimentação Então Rio Seu desafio É que você Pode usar Seus PAs Você pode usar Seu kit Mas você Basicamente A vantagem Que você pode usar É a maestria Tá Então você pode Comprar outras vantagens Com PA Mas a sua vantagem Que você mais pode Você sai A maestria Um PM Crítico De 5 e 6 Tá bom É porque Eu perco A vantagem Do artefato Né Não só serve Os cromos Tá Exatamente Bom Para manter A emoção Geralmente eu rolo Vocês veem os bônus Aqui eu vou rolar Direto assim Vai ficar Como se fosse no isco Né Vocês só vão ver Os resultados do dado Não vão ver os bônus Dos inimigos Nem das CDs Tá bom Eu tirei O ponto de poder Que eu tenho do braço Já tirei direto Na ficha Para facilitar Tá Ah tá bom Pode tirar Pode tirar Fechou O Ian Então ele está lutando Com ela sem um braço É Tô chique Não Você não precisa tirar Você só não Só precisa ativar ele Lembra que ele faz Todo um efeito É só você não ativar ele Beleza Mas Pela Como é 3D e T Pelo design Pela batalha Pelo desenho bonito Do cara lutar Que nem o chat Só com o braço Eu tiro um braço E luto com um só Eu finjo lá Que tá tudo certo Eu tô assistindo aí Com o pessoal Aí eu tipo Só balanço a cabeça Ela já perdeu Se ela ganhar Ela ganha de um cara Com um braço só Se ela perder Ela perdeu Com um cara Com um braço só É o problema Do cara Que luta Contra um gigante Né É Não pô Se ganhar Parabéns Você fez um feito Se perder Porra É porque você é pequeno Ele é gigante Peraí Deixa eu puxar Os tokens Enquanto isso Quase puxei O Iblen Do nada Ia ter o ninja Ali Me ajudando Né Tipo Trouxe ali Ele tava com a gente Meu amigo Me ajudando Sim Ele só tava invisível Ali Furtivo Pouco Furtivo Furtivo Depois do Goblin Do cantinho É o ninja Do cantinho É aqui Que vai ter A porradaria É basicamente Eu vou usar Esses dois Para as duas De porradaria Muito bem Você entra na arena Como disse que Ela tá diante de você E eu vou pedir Que você role Iniciativa Eu vou rolar Aqui também Beleza Não precisa nem Do reloginho Porque é x1 É meu amigo Ela começa Beleza Sim Bom Ela segura A Flamber Uma parte Tá na guarda A outra Tá em meio A espada O Uribe Já conseguiu Entrar Tá entre nós Sim Beleza Uribe Daqui a pouco Eu te resumo Beleza Porque o Ian Tá com os problemas De dados Eu vou focar um pouco Nele Aí eu volto em você Fechou meu cara Bom te ver Bom Ela segura Na lâmina E a postura Dela Ela mantém A espada Acima da cabeça Ela mantém A postura E pra um amador Que a vice Pensaria Nossa Tá toda exposta Da cabeça Pra baixo Mas você Um exime Espadachim Vê que Daquela postura Ela consegue girar A espada De qualquer ângulo E consegue atacar De cima pra baixo Com alta velocidade Então na verdade Você não vê Muitas aberturas Na postura dela Nesse momento Ela avança Na sua direção Finta com um golpe De cima Mas puxa E te ataca Com uma perfuração Da espada Ela começa Atacando Certo Rola a sua defesa Por favor E descreve Boa Você toma um de dano Você consegue bloquear Tá Não O Ian Quando vê Essa postura Dela Ele Ele gira A espada Com uma das mãos Segura ela Tipo De baixo Pra cima E defende Ela colocando A espada No chão Ele pinha a espada No chão Pra manobrar Então ele defende Manobrando Pra pegar o apoio Do chão Pra fixar A lâmina E depois Tira do chão Sabe Ele coloca no chão Defende Gira o corpo Tira a espada Do chão E entra em guarda Beleza Beleza Você vê que até Faísca o choque Das espadas Quando a espada Bate contra a sua Você vê que Ela é provida De uma grande Força É impressionante O impacto dela Ela com aquele corpo Tão esguio Consegue ter tanta potência Ela olha impressionada Quando você desvia E a sua vez De atacar Como você ataca Eu levanto Igual ela também A minha espada Cultura alta Aí Pique sua mão Eu vou rodar O ataque Antes que Eu rolo a defesa Também Antes de escrever Porque aí Fica mais fácil E aí Como é o primeiro ataque Eu Eu vou usar A maestria Tá Tá Pra gritar Ah é Gasta sempre um PM Quando você usa Já gastei Já gastei Deixa eu tirar Um de vida Aqui também Não Você não perde vida Porque você não Tá usando o braço Não Do um que ela Tirou de mim Ah boa É É isso né Não tem mais o que fazer O mais além Dá pra usar também Pra ganhar um Mais além pode Isso aí É a vontade humana Que não tem fim Tá bom Então Eu vou gastar logo Nada no primeiro ataque Porque aí É isso Se finalizar ela Num hit Você tá fora da mesma Ixi 31 31 31 Tá um crítico Ué tá 6 Com o poder ainda Não Eu subi meu poder 7 com o artefato Não não É Você tava com 7 Da última vez Que era mesmo Era o artefato Eu tinha subido meu poder É que pra subir De 5 pra 6 Custa 2 pontos Não tem como ser subido Eu acho que você Ah tá Você tava com alguma Algum bônus Da unipotência Que te deixou Com 7 Que valia só Pra unipotência Mas na verdade Você tá com É você é 5 ainda Tá Mas tudo bem Ela olha pra espada Ele usa Assim A finta Ele olha fixamente Pra ela Quando Ele percebe Que ela olhou Pra espada Ele percebe Uma abertura Fala Na batalha Cada segundo Pode custar Sua vida Então quando ela Olha pra lâmina A lâmina Não tá mais lá Quando ela levanta A cabeça A lâmina Já tá embaixo Então ela vê o fio Tipo Da espada Só descendo E o Ian Já tá Tipo Parado Com a espada Baixa E entra Na postura De novo Um corte Um jato de sangue Voa do corpo dela E ela põe a mão Sobre o corte Recua Assustada E ela fala Eu Eu nem vi E nisso você vê O Norberto atrás Olha Eu sou idútil Não baixe A guarda sim Lute direito Eu estou pagando Eu estou pagando Ela respira fundo Vou errar É de aceitar o Norberto Aí ele fala Eu não tô fazendo isso Por você Ela segura a espada Erga acima da cabeça De novo Você vê que a aura dela muda Ela respira fundo E quando ela exala Dá até pra ver Uma névoa saindo Dos lábios dela E os olhos dela Brilham num prata Ela prepara Um ataque mais forte Respiração da névoa Quarta forma Puts Bugou meu negócio aqui Vou ter que dar Eu vou rolar E vou dar um F5 Aqui Olha os dados Olha os dados Nossa Nossa coitada Mano Bom William Ela salta Estilo Elden Ring E golpeia com você Quando ela golpeia Você dá pra ver A espada recebendo Todo o peso Da força dela E o ar se rasgando Em fendas Na sua direção Como que você defende? Aí eu falo Como foi a bendita Gritei hein Que humilhante Eu tomei Tomei quanto? Tomei um Ou tomei mais? Só pra descrever Tá, deixa eu só ver aqui Que eu tô voltando agora Pro dado Você Ah, você gritou ainda Você gastou Ah, você Você gritou normal ainda Normal Foi 17 Ganhamos um PA aí Você toma um Um de dano de novo William Você defendeu bem de novo Quando Ela vem com esse ataque De novo Eu uso Assim Na descrição O Ian Ele olha o campo De batalha Então percebe Tipo A distância Do corte Da espada Então ele Dá dois passos Pra trás Fica a espada No chão De novo E é isso Quando ele fica A espada No chão Ele divide o peso Então tipo assim O impacto Quer dizer Então ele defende Dividindo o impacto Com o chão E aí ele puxa A espada De novo E entra Na postura Tipo Levanta a espada Ele vai desenhando A espada Tipo A ponta da espada Tentando levar Ela com esse impacto Ela já puxa a espada A espada dela Atravessa o chão Como se o chão Fosse tecido E ela volta Pra cima da cabeça dela E entra na postura De defesa E ela tá extremamente Focada Concentrada Mesmo com a dor Que deve estar saindo Aqui da clavícula dela Até quase a barriga Ela não pisca Ela continua ali Pronta pra se defender De outro ataque seu Sua vez Não O Ian puxa a espada Olha pra ela Tipo Ele mexe A ponta da espada Pra ver se Se a tensão dela Volta pra Pra espada Como ele vê Que ela tá focada Então O Ian sorri Ele coloca Ele Ele abaixa o corpo Assim um pouco Ele entra Numa prontidão Coloca como se A espada Tipo Como se ela Tivesse coberta Pelo corpo dele Como se ele fosse Sacar uma katana Então Aí ele fala Já que você Te abcidiu Vencer Vencer Essa batalha É tudo ou nada Não é Então Que vença o mais rápido Ele vai Tipo Ela com essa postura O Ian abaixa a cabeça Olha pro chão Aí ele ergue os olhos E vamos ver Eu não tenho mais o Mais além Então é só dois dados Fica que segue Bora lá Vamos Ixi Dois dois Vou apanhar Vamos ver Tá Você não teve nenhum crítico Dois dois Seu total foi esse mesmo Dois nove né Não ela aguenta Então é aquilo Você golpeia Com sua espada Ela desce Vocês dois cruzam As lâminas né Você com sua espada média Ela com a arma longa E os dois Se encaram os rostos A centímetros Um do outro Ela Trincam os dentes né E te olha Eu admito Você é bom Mas eu não vou perder E ela te empurra E tenta novamente Te estocar E eu troco Eu vou usar Maestria Mas eu vou usar Ele agora Pra maestria Pra defender Tá bom Tá bom Muito boa Pertida Rola aí Opa Critei Gritou Três Foi treze né Aqui 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 deu dez Certo Aqui aciona Mais um crítico Aí fica treze Tá É isso Então Certo Quando ela Ela se toca Ela gira um pouco A espada E de novo Ela perfura o ar Né E Abre um talo maior No seu ombro Agora Você toma Dois de dano Ela sorri Ela sorri Nesse momento E volta Pra postura Dela Sua vez O público Tá São incríveis Uau Que incrível E alguém grita ali Do fundo A espada A espada Dos cavalheiros Nunca perdem Pra ninguém É É muito bom É muito bom E ele aplaude Vai Ian O que você faz Quando ela passa o corte Dessa vez O Ian não entra em postura E nem nada Quando ela passa o corte O Ian Ele recebe o corte E avança Pra perto dela E tipo Ela só vê O olhar do Ian Isso Na frente dela E ele passa Você surte na frente dela Né Isso Ela regala o olho Puta Rio Crita agora Porque vai ser muito bonito É Já tô gastando Maestria de novo Deixa eu tirar de novo Vamos ver Nossa senhora Critei nos dois Nossa Que lindo Que lindo Ah Ganhou Descreve como você é a derrota Com essa cena linda Ó Pô Então Já quer uma derrota Vamos pegar Rio Ah Que delícia Muito obrigado Fica aqui Aí Maravilha Então é isso Ela golpeia o Ian O Ian Na batalha inteira Ele tava trocando golpes De postura Então Um golpe com postura Voltava a postura Só que no momento Que a batalha começa A trocação Assim Quando ela acerta o golpe O Ian recebe esse golpe Ele deixa a lâmina Passar entre eles Assim Quando a lâmina Termina de descer Ela desfere o ataque O Ian já tá Cara a cara com ela Ela olha no olho do Ian Nesse momento Tipo O Ian olha E excita o golpe Pra ela É Como é Hiwo no Hiwo no Katar Aí Corte simples Em japonês Ah Mas eu não sei Eu sou Então é isso Um corte simples Então ele pega a espada Assim E passa Na Embaixo da mão Onde tá a espada dela Sabe Então ele corta daqui Pra que ela Não consiga usar mais A espada Não há um golpe fatal Mas Perfeito Ela cai de joelhos Ela tenta fechar os dedos Ao redor da espada Mas as mãos tremem E ela precisa das duas mãos Perguer a espada Então quando você faz esse corte Ela cai de joelhos Ela ainda grita A espada tomba Como se pesasse muito mais Mas o que mais pesa nela É a derrota Então ela olha pra você e fala Eu Eu concedo E baixa a cabeça Então começa a aplaudir Incrível Logo vem curandeiros Põe as mãos Sobre as feridas dela Começa a fechar Vem você também Eles curam as feridas De vocês Isso não é pra ser um torneio letal Matar não é permitido Inclusive E eles aplaudem Nisso ela se levanta Ela chega até você Tipo Te pega pelo colarinho Da sua jaqueta E diz Me passa seu número Eita Eita Ah eu não tenho isso Tem que ser Tem que ser Tem que ser Tá bom Tá bom Tá nesse teste de sedução agora É claro que eu só quero isso Pra ter minha revanche Com você Tá Ela pega A lista de seu número E sai andando Arrastando a espada Tipo Ei Nika Parece que você vai ganhar uma mamãe Aí Nika Olha pro Enzo Oh Acabou a vida do pai solteiro Acabou o Dela Estou Fãs Acabou o Dela Estou Fãs Ela para Ela ouve você falando isso Ela diz Ele fala Ele é pai solteiro Ele é pai solteiro Que bonitinho E sai da arena Muito bem Como você venceu De maneira maestral Vocês ganham dois pontos Aí pra Pra bandeira Dos verdes Cada vitória Pode conceder Um a dois pontos Não fala dos verdes não Fala do cavaleiro verde A época da Alicente né A gente não fecha Dos verdes Nossa Eu terminei a série Eu fiquei Ah você não acredito nela Não acredito Nossa É muito crente Tá bom Vamos lá Deixa eu te resumir O Oribe Eles então Começou o torneio Começou os jogos Eles estão ali Nesse vilarejo Nessa mini cidadela Onde está tendo festas Imagina isso aí Lotado de gente Dançando Comendo Bebendo Treinando golpes de espadas Crianças brincando Mulheres conversando Admirando os cavaleiros Homens admirando as dozelas É uma feira medieval Perfeita ali E tem os jogos Acontecendo Vocês foram inscritos Em diversas modalidades De torneios né Segundo Professor A perfeita pra você É o desavio Da barriga do dragão Que é um torneio De entornar bebidas Que vieram do mundo Todo Em que você tem que Aguentar As diferentes cargas E o último de pé Vence né Os próximos jogos Vão acontecer Três ao mesmo tempo Vão ser O O mágico O goren E o E o de E o da comida Beleza? Pode ser? Qual que é o goren? O goren é o do Do Benji Ah tá Tá bom É Vamos começar pelo Senhor Feijoada então É Oribe Se apresenta pra nós Rapidinho E fala pra nós Qual é o torneio Que você mais gostou De ver Em diversas mídias Pode ser videogame Livro Anime Mangá Filme O que você quiser Vai lá Olá Boa noite A todos Todas Todas Que estão vendo Eu sou Thiago Oribe Sou Autor da vindoura Novel Da Unipotência Que tá cada Cada dia menos Longe Tá cada Essa semana Eu revisei Algumas coisas Que estão bem Adiantadas Então A gente deve Terem aqui Logo menos E aqui Na mesa Eu jogo com o Senhor Feijoada Que estreou Na última sessão Ele é um Queimono Porco Que é o Tanque aí Pro Grupo Pra Ajudar a defender Esse Grupo de heróis aí Todos de queixo quadrado E selões Alguém pra ter A barriga quadrada Do grupo E o Tu falou em torneio Primeiro torneio Que me vem na cabeça É o torneio de Yu Hakusho É o mais clássico Torneio das Trevas Se eu não me engano Sim É maravilhoso É o clássico Clássico maravilhoso Muito bom E vamos lá Bora Muito bem Então é aquilo Todo mundo vibra Com a vitória De De Will Que Magistralmente Venceu sua adversária Recebeu ferimentos Mas não Não chegou perto De Estar ali Pra cair Foi uma batalha Equilibrada na troca Mas unilateral Em habilidade E agora Com essa chama Queimando em vocês Vocês são guiados Cada um Ao seu Seu torneio Show O professor Foi com você Tá É isso que eu ia perguntar Quem quer ir com quem Eu ia falar Pra mostrar a arte Do Thiago Aproveitar que ele chegou Ah é Verdade Muito bem lembrado É Ah boa Boa Hoje nós temos aqui A commission De Oribe Sim Este lindo Este delicioso Aqui Criou o senhor Feijoada O nosso artista Aqui Um dos nossos Um dos nossos artistas oficiais Já temos uns quatro aí Criou A arte O José Neto O afrotenho Criou a arte Do senhor feijoada E o John vai pôr na tela Agora Com vocês Senhor feijoada Tchau 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 Que arte Bacana Eu adorei Eu adorei Ah apareceu ele agora Ah Exatamente Esse aí o senhor feijoada Com seu bigodom Seus olhos Muitos misteriosos Debaixo das sobrancelhas Mas é um amor Vários itens de cozinha E ingredientes E tudo mais Que ele sempre carrega Porque ele Além de cozinhar Ele sente muita fome O escudo Barra frigideira Não é inspirado Em nenhum Anime Barra mangá Recente Uma tatuagem Ali Sutil na barriga Que faz parte do estilo De arte marcial dele Que é o Peraí que eu tenho O nome aqui É o Puta no Harado Ou O caminho da barriga do porco Eu sou feijoada Muito bom Ele me lembra O pai Daquele moleque Do filme do Luca Aquele filme italiano Ah Sim Muito bom Ele tem um nome Muito bom Ele tá chumando hambúrguer Tá chumando hambúrguer também 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 Chumando hambúrguer Ele poderia ser uma versão bombada Do pai do Gumball Nooooo Ele é rosinha né Maravilhoso Veio ali Trouxe uma Vitou na parte Logo ele vai estar ali Nossas aberturas Tô falando com o nosso maravilhoso Flávio Que é o criador da abertura O criador do hub Ele é o criador Eu vou contratar ele Pro resto da minha vida RPG Que faz essas coisas Muito bom Muito bom E Isso aí Bom Alguém quer ir com o senhor feijoada O senhor feijoada Ele é um dos poucos Vou falar agora pra ser no fair Como diz o Flávio Eu gosto muito dessa frase A disputa dele John É uma das poucas Que dá pra você interferir Assim Sem que ninguém Desclassifique ele Senhor feijoada Eu vou com você Olha só Vamos lá Ele puxa o John Pelo pescozinho Alguém de novo Você precisa botar uma comida aí pra dentro Tá muito magrinho Ai que eu sou Meu metabolismo é acelerado Muito bem Ai eu entendo Tô sempre com Com a minha Injustice Agatha Que aí com quem? É Eu tô Eu tô um pouco lerda hoje A gente tá separando pra quê? Porque os jogos acontecem simultaneamente Ah Não vai pegar fogo Não vai vir inimigos no céu Relaxa Divirta-se Eu vou apoiar o Eu vou apoiar o meu irmão O Mitsui Tá Vai o Mitsui com o professor Olha que ironia Nossa Ia Você quer ir com quem? Calma aí É um processo Tá vindo Tá vindo Calma aí Tô chegando Tô chegando Cheguei É Bom Quem tá desacompanhado aí? Eu O Bendy É Bendy Eu é meu parceiro Coloca a cara de Shad aí Vai chegar Vai ficar a cara de Shad E a Nika com cara de Shad também Minishad Nossa Ela Chega bem No mundo de 3D Víctor Não existe Shad Ai Droga Ah nós começamos então Ô Canonizamos o Shad No 3D TV Você não pode tirar mais Eu sou Deus Aqui eu posso Os Shad Heroes Não podem ser cancelados Eu joguei no peito Viu E tem que ter Aquela musiquinha de fundo Tá Enquanto a gente tá andando Lá de Shad também É Ô Flávio Vamos montar uma abertura Um encerramento Pra EPG né Foca bem naquela imagem Aí conforme ela vai afastando Uma música triste Tocando Vai mostrando Shad Heroes Tá ligado Vai dando um paid out Na imagem E mó música de amor No fundo Sabe E abre assim A gente faz E eles vão aparecendo Os personagens Totalmente Shad Um do lado do outro Não A cabeça dos jogadores Sim Não Mas totalmente Shad Aparecendo A gente faz tudo Beleza Beleza É Bom Vamos começar Pelo Sr. Feijoada Então Depois Ben Depois Show Sr. Feijoada Você chega lá Junto com o Enzo Arrastando ele Muitas pessoas falam Nossa É o Enzo Do canal do Enzo Dizem que ele faz Parceria com o Zéferos Será que ele é bom Ou ele é mal Não sabemos Quando você ouve isso Enzo A sua cabeça dói Eu quero que você Faça pra mim Um teste de resistência Ixi Resistência Tem alguma Tem alguma paradinha De Não tem perícia Eu rolo com dois Ou não Você rola dois Você rola dois Porque a tese de atributo Tá Sete É Não Tipo Você ouve aquilo O nome Zéferos Meio que te aço E você já ouviu milhares de vezes Mas Agora que você ouve Pela primeira vez Esses dias Te deu um negócio Por um momento Você ouve Zéferos 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 Ecoando na sua cabeça Você lembra de um sorriso Na escuridão Você lembra dos olhos dele E volta ali E tipo Até você olha pra trás Você vê que o Enzo Parou assim E ele não tá com a expressão dele De sempre Ele tá meio que tipo Zonzo Meio que Atingido Ah Você tá com fome Né Peraí Pega alguma Aquela É falar em fome Aquela marmitinha lá Que o senhor feijoada Deu Ela aqui que ela dava mesmo De bônus Aquela marmitinha É muito especial É uma marmitinha Da feijoada Do senhor feijoada Ela concede mais dois Inclusive afetando Os recursos relacionados É uma técnica lendária Né Feita lendária Isso Técnicas lendárias São São vantagens Que custam É um ponto Né Ou dois pontos Um ponto E Né E as refeições No mesmo nível das técnicas O pessoal ganhou Ah Então ela é comum Na verdade Em vez de escolher uma técnica Em vez de escolher uma técnica Ponto Ah não Não lendária É de dois pontos A sua é uma comum Né A sua é comum Isso Beleza E aí Alguns pratos São tão bons Que são considerados técnicas Né Aí ele Aí ele tem essa técnica Aí Mas beleza É Vocês então chegam ali É um grande bar Né Que seria mais ou menos Cadê É aqui ó Ok Então dá pra Dá pra pôr aqui ó Assim a gente já sabe O Benji vai ser O Benji pode ficar aí mesmo Que a luta vai ser aí Né Chovem para É pra cá E a Agatha também Beleza Não que tenha muita importância É só pra situar Né Que é a distância que vocês estão Quando vocês quiserem procurar um ao outro Tá É Você chega num bar típico Né Tem ali as pessoas bebendo Conversando Menestréis Não menestreamers Menestréis Tocando músicas Em seus Alaúdes Né Cantando É Bebidas Dançando pra fora dos copos É um lugar É um clima de muita Muita felicidade Quando entram Caiu Oribir Caiu 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 a câmera só Ele tá aqui ainda Ele tá aqui? Tá Voltou Voltou a câmera Ah, então perfeito Quando vocês entram Todo mundo é Que só fala Orelha Cegara O garoto e o porco Vão competir Eu já pego um caneco ali Beleza Você vira ali uma cerveja Todo mundo é Eu tenho medo de nada Tipo uns dispositivos Assim, não é? Pra circular o surf e joada Com umas luzes coloridas Assim, tocando Tan, tan, tan Tan, tan Muito bom É o seu rosinha É o porco Cina É O Barman Que é uma Uma anã Né Com a sua grande Barba negra Ela bate Palmas Muito bem Os competidores Sentem-se à minha frente Que começarei a servir As bebidas Eles convidam o Enzo Pra participar Vai querer? Não, eu não bebo Porque eu tenho que dar um bom exemplo Para os meus seguidores Oh, é Você tá Você tá streamando tudo, né Enzo? Sim Se eu tiver sinal Eu tô Acho que você tem sim Vai, deixa eu rolar aqui Tá caralho Yes Você tá ali Algumas pessoas sobem, né Ô, moleque Aprende a viver Toma uns drinks Alguns falam Não, você é louco Ele é criança Começa a maior briga No seu chat ali A maior discussão moral ali Enquanto isso Você tá ali filmando Algum Ah, umas pessoas Mandam mensagens Eu gosto do porquinho Eu gosto do porquinho Eu gosto do porquinho Eu gosto do porquinho É Beleza Oribe Como é que vai funcionar? Você será atacado Por bebidas Cada bebida Vai ser um tipo De ataque especial Né E você vai escolher Como vai se defender Eu vou Claro, eu vou descrever Os efeitos, né Vou descrever A bebida que chega pra você E você decide Que recurso Você vai utilizar ou não Beleza? Mas eu tenho que derrotar Ou só me defender? Você Eu vou atacar E tem outros dois competidores Com você Certo? Tem do seu lado Um anão E Um humano bem musculoso Eles dois estão com os amarelos Os amarelos não Os vermelhos Eu devia ter usado amarelo Em vez de vermelho Eu gosto muito mais De bater Ver amarelo se ferrando Agora já foi Tarde demais Enfim E É E E E eles se sentam Aceitam o posto Pra receber O que você tem que fazer? Você tem que aguentar Mais do que eles Então todo mundo Vai estar tomando Esses ataques Todo mundo vai se defender Ah, o anão Ele é um Pescador parrudo, viu E E no final Quem vencer É o Então ele tá sem camisa, né Tá sem camisa É um anão sem camisa E é o Marcos É O peito dele tem uma barba por si só Uma barba por si só Ele é chamado de El Macho E E E assim Eu vou atacar Você vê os meus dados Não vai ver o atributo O poder do bar O bar tem a ficha Eu vou rolar os três dados Vou descrever Você vai saber qual que é o ataque especial E aí você escolhe como se defender Beleza? Não precisa de iniciativa Beleza Bom A primeira bebida que é servida pra vocês É colocada na frente de vocês E você percebe Que ela tem um tom azulado e branco E uma aura gélida Emana dela Esse aqui é um beluga drink Dizem que ela foi cojurada Com o sopro de um dragão branco Tenho certeza que vocês vão lidar bem com isso Podem tomar Desce gelada Esse aqui Deixa eu ver aqui Peraí Ai, peraí Rapidão Esqueci do negócio É... Ô, Dez Ah, ele está aí Pode falar Estou ouvindo Ah, eu... Não, eu quero saber se eu posso Inspirar ele com a minha técnica Porque aí dura até o final da cena Pode, pode Pode sim Tá Descreve aí como você inspira ele Quando eu olho um negócio Beleza Eu tenho que só colocar A câmera do Thiago aqui Que caiu Peraí Tá bom É... É... Beleza Então o Sr. Feijoada Ele está se preparando ali E aí eu já Coloco o meu olho no ombro dele Sr. Feijoada Eu acredito em você Todas as pessoas acreditam em você Aí eu mostro o chat pra ele Olha Todas elas estão falando Que gostam do porquinho Se tem alguém Que consegue fazer isso É você E eu estou olhando bem Nos olhos dele Entre aspas Esse Cleitinho Olha assim Consigo ler Mas eu entendo É Vamos lá É nóis Beleza Ah Eu tenho que fazer um teste Peraí desculpa Eu tenho que fazer um teste de poder Faz o teste aí Aí eu posso rolar com dois dados Porque eu estou com A influência Pode ser? Beleza Pode ser E mais um porque eu estou com Torcida Tá bom É... Nove Consegui Então você ganhou mais dois Deu onze Tá É... Essa bebida É... Assim que você bebe ela Você sente que Ela desce Rasgando por dentro Ela tem o perigo De congelar a sua barriga Por dentro Dependendo de como você ingerir Então ela é um ataque especial Poderoso Podendo critar com cinco e seis Dos dados que eu vou atacá-los Agora Primeiro O bar ataca Tá Isso É tudo o ataque Foi possível Não, já foi Oi Tá cortando um pouco Eu só queria entender qual é o efeito Do inspirar Ah, mais dois no seu teste de defesa É dois no atributo Ou no resultado final do teste É isso que eu vou ver agora Peraí É, eu vou ver a técnica Aqui É a técnica de inspirar Deixa eu ver aqui É... Pô, pô, pô Mais dois em todos os testes Até o fim da cena É, no teste Então no... Você rola e no final você ganha Uma mais dois no final É, bom Eu não consegui nenhum crítico Então rola aí sua defesa Eu te digo quanto que passou ou não O senhor fez voada Ele tá lá todo eufórico Ele chegou bebendo Nossa Seu canecão de chope lá Abraçou o exo Deu... Mandou beijinho Fez coraçãozinho Pro pessoal da live dele e tal Mas quando ele sentou pra beber Ele parece até ter mudado de personalidade Ele ficou totalmente concentrado Coisa que vocês Apesar de estarem a pouco tempo Convivendo com ele Ainda não tinham visto O senhor feijoada Ele tá muito centrado Com as sobrancelhas Com um vinco aqui no meio Porque ele leva comida e bebida Muito a sério O que eu estou fazendo Em termos de regras É assumir uma postura De defesa total Se for possível A defesa total Ela me permite Fazer testes de defesa Com ganho Não, pode Pode Ah não, peraí Não pode Porque nessa situação Você não vai atacar nunca Então isso não te causaria Um problema Assim Você tem que usar uma ação pra beber Você tem que usar uma ação pra beber também É que você tem que usar uma ação pra beber também Ah, bom Então ele mantém essa postura Porque ele realmente leva a alimentação E muito a sério E ele pega o seu Conecão ali E vai Só um pouquinho Cadê a fita de feijoada Que eu deixei aqui Muito bem Eu vou defender Defender Defende Eu vou defender com Vou fazer uma defesa normal Com dois dados Só que usando o meu vigoroso padrão É, você tem oito, né Oito Você vai gastar bem pra gritar ou não? Não, não vou gastar bem pra gritar Vai lá Vamos lá Nossa Você bebe como se não fosse nada Refrescante Nada te afeta Eu bebo duas Eu bebo Ah, muito bom O pessoal Oh, ele ainda humilha, né Deixa eu ver agora, peraí Só que ele não faz isso pra humilhar Ele faz isso porque ele é burro mesmo Ele gostou muito Puxa Tá arrudado É, calma Você vê que o humano Ele toma Ele Enquanto que o anão O parrudo Ele Fica que nem você Ele até bate copo com você No ar Dá boa É É todo mundo Oh Ah Não, o PJ tá consertado ali A Barwoman Olha Impressionante Mas depois do gelo O fogo Agora ela traz shots Que vem em chamas Mas não é só chama Porque além das chamas Parece que tem lava Dentro do copo E aí ela fala Essência de frito Uma delícia Ó Com um pouco de pimenta adicionado Podem beber É um líquido borbulhante mesmo Parece que é lava dentro dele Muito bonito de você ver Mas Só de pegar nele o dedo já arde Só de chegar perto dele Já começa a suar o corpo Beleza? Esse aqui Ah, esse aqui é perigoso Se eu conseguir um crítico Eu somo de novo o poder do bar Beleza? Vou rolar aqui Hum, o crítico Então é potente É potente Tá potente Você vê que essa bebida É perigosa O que você faz? Eu vou Vou gastar um PM Para a minha defesa ser tenaz E gastar também um PM Para gritar com vocês Ah não, é dois PM Dois PM, isso Então eu só vou usar um PM Do tenaz Tá bom Os pontos de vida e magia Estavam resetados já? Tá, vocês estão full Vocês estão totalmente full Então agora Estou com Esse 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 na guela Eu vou ver Nenhum crítico Mas tá com o meu bônus já aí, Thiago? Ou não? Ah, não tá com o bônus Dezoito 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 Então você toma Dezoito total, né? Tá suave Você toma quatro de dano Então essa deu uma queimada Deu uma queimada A língua ardeu Deixa eu ver os outros dois Nossa, o humano caiu Você vê que ele bebe, né? De repente ele segura a garganta Ele vomita fogo uma vez Vomita fogo Literalmente Não é cena de anime Sai fogo da garganta dele Ele segura no balcão Bate a cabeça E tomba Os curandeiros Vêm tratar ele Enquanto que o O anão parrô Do Ha! Essa ardeu, hein? Ó! Meus mamilos ficaram vermelhos Ha! Ha! Beleza O homem disse que o nome desse anão é Rakim Pode ser, pode ser Rakim Rakim Pode ser o Rakim Deu saudade E a última bebida Antes de eu passar pro Flávio É ele Ah! Mas certas bebidas O sabor O sabor Ah, que gatinho lindo O sabor Está no perigo Extraída De cem fios de cabelo De medusa É uma deliciosa Vodka La medusa Ele coloca na frente É um shot verde Que emana Uma névoa Que conforme essa névoa Sobe pro teto O teto começa a se corroer Esse aqui Oribe Você já tem perda Porque ele é penetrante Beleza? Vou rolar Ah, ele causa perda na defesa Isso Está potente Está potente E você perde um dado A gente tem um ponto de ação A gente tem um ponto de ação aí né A mesa Tem Tem um na mesa Isso Eu não vou gastar ele não Vou fazer o seguinte Essa é a última? Não a última bebida Eu vou passar pro Flávio Depois pro show Depois volto em você E terminamos Na próxima Beleza Então eu vou fazer o seguinte Eu vou Gastar alguns PM aqui Vou gastar PM Vou gastar 3 PM Tá bom Um para o Tenaz E dois para o Vigoroso Pra eu poder Que ele está conseguindo 5 ou 6 Beleza Beleza Ele fica 10 Nossa Que eu rolo É Só um dado Esses especialistas Em 3D Victor São foda Temos um de força Uma de habilidade E um de resistência Legal Um de cada E os outros Que ficam dando bônus Pra gente Eu vou fazer o seguinte Eu vou gastar Não Eu vou fazer só isso Eu vou jogar um dado E certifiquei É Só não pode tirar um Né Sacanagem de falar isso Essa vai descer Redondo Nossa Mano Desceu Nossa Mano Mano Que ridículo Vocês ainda tomam um de dano Né Porque no Ah não Ah não É o dobro Né Tem que ser o dobro Né Mas foi 28 Não tem qual foi o dano Total Foi 28 Mas não Você toma um de dano ainda Mas meu Você bebe ali Essência de medusa Como se Nada fosse Ah é Deixa eu ver o anão Né Tem mais perinhas Mais fortes que essa Também dá noninho Mais forte que Não O anão Ele põe a mão na barriga Dá um Ele põe a mão É bom mas Mas eu quero outra Enquanto isso Em outro canto As pessoas ali Gostaram das batalhas De espada Mas agora elas Querem ver Mão na cara É tapa É chute É mordida na orelha É mãozada no saco É porrada Então o pessoal já está ali gritando Eles te orientam Um Benji Tipo A A flâmula Você colocar na cintura E se você quiser Você tira a camisa Tirou Beleza Muito bem Benji Adepto do nudismo Se continuarem Ele fica pelado Como você entra na arena Então O Benji Ele entra Ele entra tirando a camisa Ele joga pro lado Aí as costas Cheias de cicatriz O corpo todo cheio de cicatriz Ele estala Os braços Dá aquela aquecida Bem Goku Pulando numa perna E na outra Aí eu olho pra todo mundo Faz Aê Muito E eu tô Com o negócio Do meu mano Lá Presinho na cintura Eu tô com o negócio dele Que eu prometi E aí o O Marini De pés bem peludos Mesmo assim Parece que tem duas bolas De pelo envolvendo os pés dela Ela Que serve até como pantufas Ela vem pulando Nesses pilos Poim 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 E ela fala Estão prontos Ele pesa Quanto você pesa? Um segundo 120 120 quilos Com dois metros E um O mestre Do Gouriu O punho Devastador De castelos Benji Quando ela começou A dar o título Eu comecei a procurar Aí ela falou Meu nome Eu Ah sou eu Membro da guilda Do marmute Representando O cavaleiro verde Ele é o homem De vários golpes Capazes de devastar Vilas inteiras Alguns com Com gesto na mão Machucados Fala É verdade É verdade Ele faz isso mesmo Ele faz isso mesmo É verdade Ele é poderoso Uma salva de palmas Todo mundo te aplaude É muito empolgado Né Muito bem Do outro lado Vindo também De terras distantes Ele é mestre De uma antiga arte De autodefesa John Você prepara o handout Pra mim? Tá na tela já Se quiser O cara tem arte O cara preparou Um boss pra mim Pode pôr? Sim Sim Vamos nos divertir juntos Flávio Eita Eu tava esperando Por essa chance Esse privilégio De lutar com você Ele vem Nossa Que gigante Ele vem de terras gigantes Mestre do estilo Shirato Jujutsu Suas técnicas De defesa São impenetráveis Seus agarrões Estão letais Shirato Jin Faz um teste Pra mim De inteligência Você só tem um dado E não grita com seis Tá Eu rolo A habilidade? É um dado É isso aí Vamos lá Três Eu ainda tirei um Cuidado Já tem falha crítica Puta que pariu Cara Você sabe que o nome Shirato Devia se representar Alguma coisa pra você Porque não faz Menos de um mês Que você encontrou um Mas nesse momento Você não lembra De nada Isso não vai te dar Bônus de nada Infelizmente Não posso te ajudar Isso é importante Gente Importante Boa seu Shirato Shirato Minha noiva A gente pisou ela Com o Shirato Nossa Ela fica nervosíssima Mas muito bem Viaja para o futuro Shirato Deixa eu ver se eu fiz um token pra ele Fiz? Eu sou extremamente educado Eu vou apertar a mão dele Eu sou extremamente educado Tudo bom? Ah ele se aproxima de você Olá Benji Muito prazer Faz tudo meu A mão O aperto dele O seu deve ser fortíssimo Eu imagino O dele é leve Leve É leve Extremamente Simpático Façamos uma boa luta Eu vim aqui Para encontrar adversários bons Não gostei do meu empregador Mas Estamos aqui para isso Está tudo bem Está tudo bem Ele tira o queimou na parte de cima Joga também Para igualar você Mano Você tem dois metros Ele na verdade tem um e setenta Então tipo Ele está te olhando assim Mesmo ele sendo bem musculoso Ele é mais fino que você Então Flávio Putz cara Foi mal Mas tipo Você teve uma falha crítica Você rola a sua iniciativa com um dado Que é consequência É a vida Reclama a Coribir Que criou essa regra A iniciativa com um dado Só toma Então 10 Boa, boa Parabéns 10 não né 12 Foi a melhor iniciativa Que eu já tirei Nesse RPG Parabéns E com desvantagem E com desvantagem Na verdade é isso Cara Da outra vez Sem o louco desvantagem Também foi bem Você tem que rolar um dado só Mas mesmo assim Ele começa Beleza O cara é uma máquina Não é que é 12 Você tem 4 no máximo Mas enfim É 10 mesmo 10 Porque o 6 Ele já conta o crítico É Então de todo jeito Mas tudo bem Foi bem Como é a sua postura de luta Mostra aí pra gente O Benji Ele só puxa o braço pra frente Meio que pra defesa E ele deixa a guarda Semi aberta Pro soco Pra ficar na dúvida Se o soco vem pro braço Que ele tá puxando pra trás Ou o braço que ele deixou pra frente A hora Bom O Jin Ele baixa um pouco A postura dele Ele coloca as mãos Na frente do rosto E ele avança Em passos bem leves Quase como uma caminhada Até que ele tá Numa distância bem curta De você E o que ele faz Quando ele chega Não é golpear Não é chutar Ele manda os braços Em direção ao seu tronco Num abraço É um abraço também Eu só ligava Tá Rola a sua defesa Agora é normal, tá? É É dois dados Nossa Tirado, amigo Agarrado Tirado, amigo Eu também estou aqui Beleza Ok Então é isso Realmente Ele fecha a mão com mão Nas suas costas Te trava E ele te tira do seu centro de equilíbrio De maneira que O seu soco Você tá ali meio que dependurado Sua lombar Tá fazendo Sua coluna se curvar Não dói Mas é totalmente desconfortável Você não ver maneira de golpear Você está agarrado Agora é seu turno Mas a única coisa que você pode fazer É uma disputa de poder Pra sair do agarrão Disputa de poder Pra sair do agarrão? Tudo bem Isso Aí eu rolo Meus dois dadinhos Que é com luta E meu poder Como é um negócio de força Meu poder conta 7 É isso? Claro Com certeza Então eu vou deixar o poder 7 Quem sou eu para questionar? Então eu vou tentar me desprender Tá bom Ó Muito bom 15 E nesse caso não afeta que ele tá pra 5 né Por causa do agosto forte Se você gastar a PM sim Ah tá Não vou gastar não Vou tentar manter esse Tá bom Você vê Ele percebe que você é muito mais forte que ele Então ele põe um esforço extra Além de manter ali Tá bom? Uhum Foi 15 Foi 15 total né Você não gritou 15 total Então meu Você tava quase ali tirando Você ia soltar o braço dele Mano Com certeza Vocês percebem que sua força é parecida Mas você tem mais ímpeto Uhum Mas ele Passa a perna ao redor da sua perna Tira um pé seu do chão Isso tipo Te impede da toda a sua força Ele aperta sua barriga O seu ar sai E você não consegue se soltar Beleza? O beijo solta um É muito estranho O beijo solta um Quando ele agarra Você é uma tartaruga Como que é? Uma tartaruga Tartaruguinha Tartaruguinha transando Ai que medo É pra ver se desmoraliza ele É pra ver se desmoraliza ele Beleza Flávio rola sua defesa Por favor Vamos lá 9 Eu ainda tirei um Ah foi só um Pensei que era dois Sempre que fica vermelho Esse que eu não gostei da interface Sempre que fica vermelho Parece que é falha crítica total né Mas é só um né Tipo se a gente fica vermelho Se fosse falha crítica Ia ser bem mais legal Eu acho que poderia ter um Todo vermelho Se fosse falha crítica Tipo tudo vermelho Até o roxinho Mas é difícil É É É Difícil mexer em tanto assim Acho que não vale a pena Pôr o Victory no Foundry Não sei Deve ser muito tranto Mas não sei Bom É Enquanto ele já tava com uma perna Atrás da sua E te apertando Ele te leva pro chão Você não toma dano Você podia tomar dano Você que sabe amigo Não que ele pode gastar um tempo Pra dar dano Não mas não Não é assim que ele faz Ele te joga contra o chão Você tá caído E Ao mesmo tempo Ele monta por cima de você Ele tá meio que Por cima Pesando o peito Sobre você E segurando seus braços É Sua vez Ok Ah Caído Você tem perda Tá Agora eu posso Andar de normal Não Você tá agarrado E caído O John ouve muito isso Eu vou Resolver um negócio aqui Com PA Eu posso comprar Técnica que eu não tenho Coisa que eu não tenho Vantagem que eu não tenho Pode Pode sim Então Tem teleporte Que eu justifico Com velocidade Então Pode Só que você não pode Usar outras ações Que não seja se libertar Mas o teleporte Pode te dar bônus Pode te dar um bônus Ah Que seria Eu gostaria de tentar Tipo Literalmente Sumir Que eu sou muito rápido Tá bom Pode Pode Aí o menos Mesmo bônus Que ele daria pra defesa Que é um mais dois No final Ele vai te dar Pra Pro seu teste De se libertar Fechou Beleza Aí se você conseguir É o efeito de sumir Tá bom Então aí eu Eu vou rolar Dois dadinhos aqui Eu vou gastar um 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 PA E aí Eu vou Eu vou gastar aqui Um PMzinho safado Pra ele fazer tudo Que ele já tá Totalmente suado Ele tá transbordando Ele tá muito exausto Eu vou gastar O forte Pra que ele tá Te rir Vou bloquear a câmera Porra Olha esse base Muito bom Muito bom Tá É Deixa eu comparar aqui Você conseguiu 33 Não Acho que você consegue Mesmo com esse 3 aqui Ah Você somou 2 No final Tem 35 Né É É 35 35 Tá Putz Como que eu descrevo isso Porque um efeito Não vai tirar o outro Tá Benji Você tá solto Certo Só que isso não te tira Da posição de montada Então meu Você desaparece Vai pra longe Só que você tá caído Nisso ele avança Imediatamente Continua pesando O peito em você Eu não consegui me soltar Não Você tá solto Só que ele O que ele fez Foi usar uma técnica Que ele fica sobre você Então ele tá meio que agarrado Em cima de mim É mas agora você pode bater De onde você tá Você só ainda tá em perda Porque você tá caído Você continua caído Ah com o teleporte Eu não consigo Sacar de pé Não Teleporte Não É Esse é o perfeito Não não Ó Pã Você já usou Você já usou uma vantagem Quando nem podia usar Cara Para com isso Vai Vai Isso vai Vai Boa Continua Continua Não Teleporte Teleporte Eu escolho Onde eu vou aparecer Eu tava aqui Aí eu E ele foi pra cima De onde você apareceu Mas eu tô de pé Não É Até o noturno Aparece caído Às vezes Vamos lá Ele vai te bater Já que você tá muito serelepe Ah eu quase pus o bônus Beleza Defenda Eu vou defender O que tem pra aqui Doze É um dado Você rolou um dado Vou desconsiderar o segundo Tá Então deu sete Sete Beleza Quanto que eu tomei Só pra eu já Tomar o boneco Não foi tão grave assim Peraí Deixa eu olhar aqui a ficha Foi tão grave não Trinta de dano Eu já descrevo Peraí Deixa eu só olhar a ficha aqui Nossa Tem que tá com muita ficha Pra esse torneio Velho Puta que pariu Quanto que foi sua defesa Desculpa Sete Caralho Você também viu Não ajuda Eu não defendo Eu só ataco Quem defende É o Oribe Ajuda Ajuda Uma coisa Só não foi pro livro Mas Se desce Era uma coisa Tipo assim Soma Mas só tem uma ação Por turno Sabe Os dois personagens Mas tem que escolher Qual que vai agir Mas de todo jeito É muito apeloso É muito forte No caso do Contra-ataque Não ajudaria Tô mudando Mas ele bate Também Se ele quiser Ele poderia Só que ele tomaria Defenderia com o 3 E poderia bater Mas agora ele já defendeu Ele já não defende Ele pode É verdade É verdade É verdade É uma coisa que tipo Ou Ou te garante o empate Ou Você não vai perder Porque você empataria Né Isso tá bom É É que se eu fosse o Benji Já bato forte Se você vai no contra-ataque Você recebe o dano do cara O cara vai receber O seu dano também Só que na minha cabeça O cara sai de desvantagem É Bom Benji É Ele Ele fecha Enquanto ele tava pesando em você Ele fecha um braço Por cima do seu pescoço Pega outra mão E aperta Certo Você toma O senhor disse Você foi sete Perdi aqui Você toma oito de dano Só que assim Agora vai ser sua rodada Você tem uma escolha Eu imagino qual vai ser sua escolha Mas Mas foda-se Ele usou uma vantagem Chamada desgaste Que na verdade Eu acho que é até muito boa Pra você também Essa vantagem Você tem uma escolha Nesse turno Ele tá te apertando Tá esmagando seu pescoço Você Vai tomar Esse mesmo dano De novo Não sei Deixa eu ver O que é Peraí Quando for a outra vez De novo Você vai tomar Esse mesmo dano De novo Esse dano Que você tomou agora De novo Mas você pode escolher Não tomar esse dano Usando o seu turno Pra tirar O que tá causando Desgaste Eu tenho uma pergunta importante Eu tenho uma ação De movimento extra Porque eu tenho aceleração Não é com movimento É com ação padrão Ação padrão É E o seu movimento Não te tira de baixo dele Você tem que fazer um teste De poder Pra tirar ele de cima de você É ele ou eu Irmão Eu vou atacar Então vai Pode ir Ele tá agarrado em mim O Benji Ele tipo Gira ele pra frente Mesmo que ele me prendendo Aí o Benji apoia Com a mão no queixo dele Puxa o braço Encosta A mão no rosto dele Puxa o braço Pra trás E ele fala É eu Ou Você E aí ele vai socar Aí ele sorri Venha Então vamos lá Dá esse Tá Não me movi Então a gente já vai Na radar de golpe Com duas ações de movimento Aumentei meu poder em quatro Já subi meu poder pra onze Mas peraí Flávio Deixa eu salvar um negócio Abri a calculadora aqui É Não só a calculadora Ô Oribe Você lembra se agarrão Ah não Ele não tá mais agarrado Ele não tá mais agarrado Tem que ver que o Bruno Sem queda Ele pode usar movimento Eu acho que você não pode usar movimento Peraí Eu te lhe ia ter deixado a revista Aperta Você lembra Você sabe aquela matéria Que o Bruno fez Que trouxe mais técnicas de luta Tá Mas eu não vou saber É então Você tem? Você pode ver a montada? Eita Então o Dice me deu uma montada em live Então o Dice me deu uma montada em live Deu uma montada É gostoso O John todo Não segurando assim Não é possível Todos esses anos Essa indústria vital É a primeira vez que me deu uma montada Gente Peraí Qual que é o número da DB, Flávio? É O Oribe É a 203 A de Adaptação de Tekken, não é? Isso Perfeito Brigadão Já tá aqui na mão Graças a Deus Existe o grupo dos conselheiros Hein, John Você é lindo É? Eu? É, porque Você que criou esse grupo Não foi? Grupo dos conselheiros Ah, tá É Não, foi o Rafa que criou Pra mandar as DB lá Que a gente tá Que a gente apoia Ó Eu vou ler aqui Popular entre lutadores de MMA Essa postura só pode ser adotada Com oponentes caídos Veja em derrubar Enquanto você está montado sobre ele O oponente não pode fazer movimentos Puta, você não podia nem ter usado teletransporte Mas tudo bem É, mas deixa Deixa quieto E você não pode Não pode usar movimentos pra se locomover Mas Ah não, você pode usar pra outras manobras Pode sim, pode sim No seu turno O adversário pode ter se livre da postura Com uma ação e um teste resistido de luta Então fechou Pode sim, Flávio Vai lá, vai lá Pode sim Só não pode se mover mesmo Então teleporte não podia Mas isso aí segue Segue o jogo É, vamos lá Vamos Eu vou gastar um PA Pra aumentar meu poder em 2 Então o poder do pai tá 13 Tá Padrão Titânico e poderoso Certo Vou usar o meu ataque especial gratuito Pra quê? O que eu quero de graça hoje? Puta, mano Eu queria que você tivesse passado Um teste de inteligência Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver O Cleitinho aqui Olha eu certo O Cleitinho é o mestre do jeans Não Ó, melhor Eu tenho uma ideia Tenho uma ideia boa aqui Tenho uma ideia? Eu tenho uma ideia Diga essa ideia É Eu não vou gastar o meu PA Pra usar o ataque poderoso potente Eu vou usar com o meu ataque gratuito Então eu ainda tenho esse PA de brinde E aí eu vou bater, né? Tá Mas você tá em perda Eu tenho perda? É Se você tiver caído E ele montado Você tá em perda Ele tem ganho Mas eu tenho perda Eu posso gastar um PA Pra não lutar essa perda? Pode Você vai com 2 dados Então Por quê? Luta é o normal E aí eu bato com 3, né? Você tem Você tá com um dado agora Você vai gastar um PA Pra rolar com 2 Hum Ele anulou o seu dado da luta Você recuperou com o PA Verdade Eu posso gastar 2 pra ter um extra? Não É um pra poder surpreendente Na verdade eu li no negócio Que eu gosto de deixar assim Mas você só pode usar o PA Pra uma coisa ou outra Ou poder surpreendente Ou ganho Eu que libero aqui pra tudo Mas aí os oponentes também podem, né? Então é justo, é justo Fair é fair Então Vamos com Deus É dois dados só O ser humano Você não tem o mais além, não? Tem o mais além também É verdade Obrigado, o mais além Meu herói O ser humano Eu não sei mais jogar, gente Desculpa Fique nervoso Nunca montaram nele Antes ele ficou nervoso É, fiquei nervoso Beijo, beijo Ele tirou a roupa É um cara montando nele Ele tá em público É Tá apertando a garganta dele E ele já deu Agora pouco Vai lá Vai lá, vamos lá Vamos lá Eu também tô ansioso Por essa disputa de ataque e defesa Nossa, eu critei mais dois Boa Então vamos lá Meu poder tá 13 13 Tá, deixa eu fazer a conta aqui Deixa eu fazer a conta Porque o Flávio ali rouba nas contas Quem faz as contas é você sempre Como que eu roubo nas contas? Eu tive que começar a fazer, cara Eu tive que começar Tô brincando, Flávio Tá, deu 39 aqui Porque ele já contou um crítico Né É mais fácil contar os críticos que eu já tenho Normal É 26 Mais 26 Perfeito Mais 26 Cadê? Tecnicamente é Aí a PC pegou mais dois críticos Não, só pra saber Tecnicamente é o base É meu poder uma vez Aí por causa do ataque poderoso Meu poder uma segunda vez Por causa do titânico meu poder uma terceira vez É isso? Fora os dados Pera, pera Você me perdeu Ó, vamos lá Ah, então tem É 39 Fora os dados É 39 Porque ele contou um crítico aqui dos 6 Eu tô contando esse aqui base Aí você tem um de titânico E um de poderoso Isso Mas o meu poder não vai uma vez no ataque normalmente? Sim, já tá aqui na rolagem Não, então Esse primeiro mais 3 O 13 aqui já tá no 39 Então É que é 39 Mais dois críticos Que seria mais 26 O seu É Esse 39 aqui já tem 13 duas vezes É o seu primeiro 13 Aí quando você tira 6 ele dobra Não, eu não tô contando os dados Eu tô contando só O poder normal Ó Eu tenho meu poder uma vez Aí eu tenho O poderoso Que é meu poder mais uma vez Aí eu tenho o titânico Que é o crito Então eu tenho o poder mais uma vez Correto? Aí eu tenho dois críticos nos dados Um 6 e um 4 Então eu tenho o meu poder 5 vezes Mais os dados Sim Eu tava fazendo alguma coisa errada? É que você tava contando uma vez a menos pela conta Tava? Tava Então vamos lá Então vamos seguir aqui Esse é o problema do titânico Você tem que começar A notar bonitinho, né? Então aqui Já tem a sua rolagem Esse 39 aqui Já vem com o seu poder E já vem com o crítico do 6 Certo? Já tem esse 39 Aí o que eu tô somando aqui? Certo? Peguei esse 39 Vai entrar Um Um titânico Certo? Um poderoso Certo? E agora você pegou mais dois críticos É isso? Isso O 6 e o 3 O 6 e o 4 Quer dizer Isso É isso, tá certo Eu não entendi O que você É que eu fiquei confuso Na ordem das somas É isso que me perguntou Ah, não, não Mas tá certinho Tá Pô, você tá superando Você tá chegando no 100 de dano, hein, mano Tá chegando lá Esse é o objetivo Esse é o objetivo Parabéns, mano 91 de dano Beleza? Agora deixa eu somar o grande aqui A definição de titânico Deixa eu só te fazer uma pergunta, Flávio Você lembra Do Shirato Neste aí Você, jogador Você lembra do Shirato? Mano Eu lembro do nome Mas eu não lembro do personagem Essa é muito boa O personagem Liga, né? É Muito bem, beleza Deixa eu fazer aqui a soma Então, dele também Mas, na verdade, nem precisa Então, beleza Descreve como Você tava aqui embaixo dele Ele tá pesando em você E você manda seu golpe com tudo É Mano Eu estouro ele No queixo Mano Você manda toda aquela sua porrada A terra Afunda Embaixo de vocês Com o vácuo do seu golpe Você manda contra o rosto dele Ele arregala os olhos Que ele tá te segurando Ele só vê o soco vindo Ele fala Dessa posição E a gente passa pro Dark Eta Dark É porque tem a June ainda E eu vi a hora agora Dark Quem foi com você? A June A June A June e o professor Nesse salão Tem uma fonte com água Tem um jardim com terra Das janelas O vento flui constantemente E tem várias tochas juntas Formando uma grande fogueira Né? E No centro Existem os magos Ali pertencem Cada um com seus cetros Varinhas Cajados Eles olham pra vocês O clima ali É de seriedade E concentração O professor diz Ora Parece que o clima aqui Está um pouco tenso Não é? Você está pronto Menino Show Ele tá olhando Tipo muito nervoso Agatha Quer dizer alguma coisa Pro seu Broda Eu quero pro meu Brother Pro meu Irmão Pro meu Eu faço Giga Shad Não, mentira É Eu olho pra ele Itzu Sei que você é um mago Muito poderoso Você treinou para isso Pare de ser bobo E fazer esses gestos com as mãos Apenas faça o que você sabe Fazer de melhor Aí eu dou um Soquinho assim No ombro dele Beleza Um mago digno de camelote Uma criatura Arrancada de seu mundo Através de um portal Contra sua vontade Não sabe que mundo é este Não sabe nada sobre nós Sobre a magia Daqui um completo Amador E devo participar E devo participar dessa exibição patética Um pózinho mágico Ele olha pra você Bate o cajado Uma costura mágica Surge na sua boca Eu faço assim Eu faço assim pra ele Eu deixo ele costurar Eu só faço assim Você vê isso Show E aí você Avança E aí eles explicam Na verdade eu te explico Nesse aqui Você vai fazer teste De perícias Que você quiser Tá E você pode usar E você pode usar magia Pra criar Cenas Que impressionam o público Baseado nas perícias Que você está testando Na perícia Que você testar A cada hora Um desses elementos Vai predominar no campo Fogo Água Terra Certo Pra saber qual que vai ser Você pode sentir com sua magia Você faz um teste de mística Se você passar Com a dificuldade Doze Você vai saber Qual elemento vai ser E aí você tem um ganho Nesse turno Porque aí você vai saber Qual elemento Você vai usar a seu favor Pra impressionar a galera Beleza? Ok Fechou? Não precisamos de Iniciativa Porque ambos testam juntos Daí cada um descreve Sua cena Tá bom? Vocês não vão se atacar Não é pra causar dano É pra ver quem tem Os melhores resultados No teste Tá bom? Testes de habilidade Fechou? Então Habilidade de dois dados? Oi? Habilidade de dois dados? Isso 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 você testou pra saber Qual elemento Certo? Isso Tá Você sabe que o primeiro elemento Já vai ser fogo Lá de cara As tochas vão implodir E vão encher o local De um fogo Que não queima as pessoas Mas que arde ali no centro Fechou? Fechou Beleza Que como que você usa As chamas então Pra impressionar as pessoas? Mano Contra a vontade do Flávio Eu não vou fazer Isso que você falou Depois eu te passo Daí isso Que ele falou Todo dia é isso Mano A primeira coisa Que vem na cabeça É Puxar a chama Pra fazer uma forma Serpentina E dali Transformar num dragão Um dragão Um dragão chinês Sabe? Certo Não Flávio Não Esse Flávio Ia deixar todo mundo em choque Ia deixar todo mundo em choque Mas vai que eu sou Desclassificado Por isso também Tem criançamento Tem criançamento Exato E eu gostaria que ele fizesse Algumas manobras Tipo Indo Passando um rasante Assim Na arquibancada Tá Beleza Agora você pode fazer O seu teste com ganho Você vai usar a perícia É bom Você só tem uma perícia É Então Você vai usar mística Pra todas Pode Pode rolar Habilidade mesmo? Habilidade Conta a gente No habilidade Agora você tem ganho Pode rolar com três dados Deixa eu só ver um negócio aqui Do turno anterior Foi bem É o Muxu É o Muxu É o Muxu Lagarto não Dragão Eu não fico mostrando a liga Eu não fico mostrando a liga Eu não fico mostrando a liga O elemento Não previu Então ele vai rolar normal Tá Mas ele é muito habilidoso com a magia Ele tem uma maestria ali Beleza Beleza O que você criou mesmo? O que foi que passou no rasante? O dragão O dragão chinês Quando o seu dragão chinês está dançando Você vê que ele também move as mãos E uma fênix Surge Começa a fazer uma dança junto com ele Os dois vão acendendo Batem no ar E explodem Se apagando um ao outro Vocês empataram na primeira rodada Segunda rodada Seu teste para prever o elemento Nenhum dos dois pontuou, tá? Eu consigo inspirar ele Tipo, fazer algum teste Para Social Ou não rola Para dar alguma vantagem para ele? Não Mas se você fizer um teste de manha E for muito bem Você pode atrapalhar o velho Mas Se for pega Você fode o show Ah, não Então não Confia no seu taco Habilidade 7 Se fosse o Flávio Não ia Nossa, eu já estava chutando o velho Se o Baze estivesse lá Eu já estava chutando o velho Não, eu confio Eu confio nas habilidades o suficiente do Dark Para ele Matar o velho Sem precisar trapacear Prever o elemento aí Que eu vou prever aqui Opa, preview Você também preview Os dois sabem que o próximo É vento Isso aí Qual que vai ser a sua cena? Isso Nossa, vento é complicado, velho Flávio Se você falar o que eu acho que você vai falar Eu sabia Ai, que ódio Tem que ser só algo cênico Assim, não pode interagir com a gente Hum? Não pode interagir com a gente O... Pode, pode, pode Não pode ferir o oponente Ah, ok Tá Mano, é muito bom Porque tá esse negócio E tudo que vem na minha cabeça Agora não só isso Porque o Flávio existe É Avatar, mano E eu posso tirar a inspiração disso Ah, eu vou beber água Pra deixar o Dark em paz Por favor Esse, esse Flávio Depois eu vou te mostrar isso aqui Por favor Vê as atrocidades Por favor, eu quero pingar ele Mano, eu gostaria de me fazer voar Pode Inclusive com magia Eu acho que eu já te falei isso Mas você pode comprar vantagens com magia, né Como se fossem PAs Você falou Ah, eu costumo O dobro de PMs no custo da vantagem Então além de gastar o custo da vantagem Essa parte eu não tinha pego Não, mas tudo bem Mas pra essa cena não é isso não Pra essa cena é só o teste Tudo bem Você vai ter ganho Pode fazer o seu Que eu vou fazer o dele Que ele também tem ganho Nossa Você gosta de um cachorzinho ali Essa daqui foi mal Nossa, mas agora que eu vi que O que foi? Ah, não, não Ele ganhou Essa ele ganhou Não, essa ele ganhou Eu achei que tinha empatado Eu esqueci o crítico Eu somo mais um O que você fez com seus ventos? Eu me fiz voar Certo O que você se fez voar Né Ele bateu com O cajado no chão E ventos envolveram Todas as pessoas que estão assistindo ali Inclusive você, Agatha E tirou todo mundo do ar Tá todo mundo voando No ar, sabe Como se estivesse numa cama Relaxando E ele só te olha assim E aí, pô Ele pontuou uma A vantagem tá pra ele Vamos mais uma 2,16 Vamos ver se ele prevê Previu Você também previu Olha Pode Agora o elemento vai ser terra Já sei o que ele vai fazer Já sei o que ele vai fazer Já tô com um caço Eu acho que eu sei o que eu vou querer fazer Eu vou querer fazer uma Basicamente uma maquete Uma réplica miniatura De camelote Boa Dependendo do resultado aqui Eu vou dar mais detalhes Você roubou a ideia dele na real Mas Faz isso aí agora Agora que eu já fiz Fica fácil Vamos ver Vamos ver quem faz a melhor maquete É, então Eu pensei isso Ixi Porra Foi bonito, hein, mano Vamos ver aqui Puts Eu faço até As portinhas abrem, tá ligado Mesmo ele gritando com maestria Em mysticismo que ele tem Você ganha por 2 Então os dois fazem ali Uma maquete assim Só que a sua tem um Genesequa a mais Você colocou as pessoas Talvez Você colocou as belezas Que você viu Eu continuo mexendo os dedinhos assim E as pessoas Mexendo, tá ligado Andando na rua Enquanto que ele fez Uma maquete estável Então você empatou um ponto Um ponto com ele Eu poderia passar Mas eu tô curioso Então vamos fazer agora Esse desempate Vamos lá Ai, Deus Nossa Não falhou uma, hein, amigo Ai, ele falhou Ah, não, é 12 Não, ele passou Bora Agora O último elemento Falta Água Flávio Ah, não, não, não Não olha mais o Flávio Não olha Não, ele fez Uma carinha na câmera Eu já sei Ah Mano, eu tenho uma ideia boa Só que se isso aqui Tirar um dado feio Não vai ser legal E pra que eu não ache Que tenha nada Que eu possa comprar Pra me ajudar Nisso Que eu já tenho ganho Resoluto entraria Ou dá isso Você tem Resoluto? Eu posso comprar Ah, não Resoluto é pra defesa Você pode comprar Gênio Gênio pra você usar bem a magia Ou que nem ele Maestria Pra você Ah, não Você já rolou? Não, ainda não Você pode comprar Maestria Pra que ele tá com 5 ou 6 Em Mística Mas Gênio Não, Gênio é melhor Porque além de aumentar Sua habilidade Você ainda pode clicar com 5 ou 6 Com 2PM Só gasta mais, né? Não, não Eu tava fazendo isso Comprei Gênio Já foi 2PM Cara Eu vou tentar fazer Uma representação Da árvore da vida Uma escultura de gelo Cara, é bravo, hein? E agora é só ir bem no teste De gelo, cara Foi bem, hein? Teve algum 5? Não, teve dois 5 E aí? Gastou PM pra gritar neles? Será? Gastei 28 Vamos ver se o cara Consegue te acompanhar Vamos, Maguinho Que patético Mano A Ágata tá Chupa, seu velho Caquético Rompe as costuras Tá ligado? A Ágata tá Muito obrigada Meu, você molda Molda, né? A água do local Que preenche o local E vai fazendo Aquela árvore gigantesca Você vê que ele começa A tentar moldar a água Pra também criar criaturas Mas todas as criaturas dele Comecem a se congelar E ser absorvidas Pela sua árvore Ele fica impressionado Dá uns passos pra trás E a vantagem na pontuação É sua no momento E a torcida vibra E... Pra quem que voltamos agora? Pro Oribe, né? Vamos terminar a rodada do Oribe O Oribe tá aqui Tá aqui Tá aqui, Oribe? Tô aqui só Minha câmera que não tá... Tá, tá oscilando, né, mano? Tá Vamos terminar a sua rapidinho São só mais duas rodadas Oribe Ah Eu vou sem câmera mesmo Porque não tô conseguindo Dar refresh aqui Perfeito Na quarta rodada ali das bebidas Você vê que o anão tá um pouco ferido Você ainda tá bem Eles trazem uma bebida Pra você que aparentemente É só uma bebida Ela não tem efeito visual Não tem fumacinha Não tem nada nela É só uma bebida Nisso a... É difícil não ver o Oribe, né? Mas nisso a... A anã diz Esta bebida pode parecer simples O que acontece com ela É quando você a ingere Uma tempestade começará dentro de seu corpo Será você capaz de conter Um enxame de raios em seu interior? E aí você vê dentro da bebida Um pequeno relâmpago Beba uma tempestade Vou rolar o ataque Vou mandar o ataque da bebida Vou mandar o ataque da bebida A defesa gratuita Ela é que nem o ataque gratuito do Benji Eu escolho uma defesa especial, né? E essa uma defesa especial Eu uso sem testa PM, né? É... Isso, exatamente Putz, Benji O Benji Você ficou perto da morte Que depois tomou o dano? Não, não fiquei Ah, tá Que você tem... Lembra que sempre você tem ganho, né? Não, não Eu tô sempre... Ai, que susto Então O... Eu fiz o que eu fiz Porque eu não tô perto da morte Mas no próximo dano eu caio Entendeu? Então... Ah Eu tenho na cabeça que você tem 10 de vida Você tem 15 de vida Boa, boa E não pretendo aumentar isso Isso é uma coisa muito importante Às vezes ter menos é melhor, né? Porque você ficar perto da morte é mais fácil Não, é que você não fica chato O Benji tem que cair numa porrada só Assim como ele derruba tudo numa porrada só É o equilíbrio Beleza Vai lá Vou gastar um ponto de ação Pra pegar a defesa titânica Legal E vou gastar 3PM pra ativar o titânico Mas você não tem na sua ficha defesa titânica? Não tenho Defesa especial, provocação Provocação, reflexão Ah, reflexão e tenaz Tá bom Vai lá Eu achei que você tinha Gato 3PM pra ativar o titânico Mais um PM pro tenaz E mais 2PM pro Robusto 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 não Resoluto Resoluto não Vigoroso Vigoroso Tem mais um do titânico Então tem mais 10 aqui Defesa perfeita Você engole uma tempestade Os relâmpagos começam a dançar dentro do seu corpo Você sente a eletricidade Mas você tá perfeitamente bem Deixa eu ver o anão Ah, ele vai gastar Porque não dá E o anão cai Você é o último de pé Nem chegou na última bebida Mas se você quiser Você pode tomar Pra ganhar bônus Tá Beleza O anão ele bebe Ele começa a se eletrocutar Por dentro Ele Guma Essa eu não aguentei E aí ele toma Cai no chão Nisso todo mundo A Cláudia Assim Aí falamos Temos um campeão E todo mundo tá ali gritando Comemorando E aí Arrisca a última bebida A saideira O senhor Feijoada Que tava muito compenetrado Agora ele dá uma alisadinha Na pontinha do bigode Pode mandar Muito bem Ela te dá uma bebida É uma bebida dourada Este Este Dizem que foi feita A base do sangue De um deus De outro mundo Aguentará uma divindade Em seu interior? Ai John Você é muito safado Eu não aguento mais O John Nossa cara Amigo Pior que essa Até eu levei No duplo sentido Até você levou Você levou E sentiu Oh June Essa bebida O Uribe Vai te atacar Com uma escala acima Ah porra Olha os dados É potente Tá bom Ah mas o dado Não ajuda Para impressionar Deus fraco Tu roubou o meu comentário O Uribe só cai Não sei se ele vai rolar 311 Nem assim eu acho Mas vai lá Vai lá Vou Gastar aqui Gastar coisinha aqui É o meu As Minha Robusto Eita Beberei Aí tem mais 2 Da inspiração Do Ah 20 Tá Ah cara Você tomou Deixa eu contar aqui Então me escala acima Então eu já tenho Um crítico Isso é Mais 4 de dano Você ingere E você tá ali ó Full Full beleza Descreve como você Sai vencedor Conquistando mais um ponto Para os cavaleiros verdes Pro peijoada Pro peijoada Ele Bebe Ríquido dourado Pô ele bebe a bebida Dourada Tornou tudo Por um momento Ele fica Ele fica em silêncio Ele fica parado Quando ele termina de beber Estático Todo mundo fica meio Meu Deus do céu Aí ele Tira a caneca De frente Da sua boca Com o outro braço Ele limpa O bigode E fala Tem mais um ali Isso Muito bom Muito bom Enzo Como que você reage A isso Eu grito Eu dou um grito Levanto os braços Mas para todo mundo Na uma taverna Todo mundo Gritar também Na hora que ele pede outro E aí eu vou Tendo balançar ele Dando aqueles capinhos De comemoração Faz um teste De influência Para mim Influência Tá É Com poder Né É CD9 Peraí Deixa eu ver É Eu considero que eu estou em live ainda Sim Foi Foi 14 Perfeito Cara Você puxa ali Para a sua flâmula Puxa todo mundo Para a comemoração E No próximo teste Que você for assistir Ou que você for fazer Você tem um ganho Porque você puxou a torcida Da galera De Camelote É para você Tá bom Tá bom E aí você pode dar esse ganho Para outros aliados Também Tá Feijoada Feijoada Benji O seu soco implodiu Contra o rosto De Jim Você sente O maxilar dele Sendo atingido E o rosto dele Girando com O seu impacto Só que o olho dele Ele está Ele está fixo no seu Conforme ele vira E você lembra De uma sensação Muito similar Você lembra De um soco Que você deu Com todo o seu poder Atingiu uma cara E você se viu Numa terra branca Você golpeia Essa terra branca E simplesmente Se desfazia O microfone morreu Dice Dice foi embora Agora voltou Voltou Porque me ligaram Saco Viu É Você está mutado Você falou Da terra branca É isso Estou bem Estou bem Estou bem Essa é a hora Onde eu estava Terra branca Terra branca Cheiro de terra morada E você lembra Você lembra Quando você deu Um golpe Em um mestre Chamado Shirato Yoshio É verdade Você golpeou Toda a sua força E tinha dano suficiente Para destruí-lo Para matá-lo Mas quando ele tomou Esse golpe Você o atingiu Esse golpe Simplesmente foi Toda a sua força Foi dissipada Ele disse Só podia fazer isso Uma única vez E agora você atinge ele Você sente Essa mesma sensação O seu golpe Sendo dissipado Ali Até sai sangue Da boca dele Na verdade Diferente do mestre Yoshio Que saiu Tipo Incólume Sangue Sai muito sangue Da boca dele Você sente um dente Sendo arrancado O olho dele treme Mas ele aperta a mão E continua consciente Em cima de você Eu posso usar anulação Nisso aí Se eu comprar com PA Anulação Putz Eu tô perguntando Eu quero Como é que ele resiste Deixa eu ver Como é que funciona É ele resiste Eu vou abrir aqui Eu vou abrir aqui Você vai fazer um ataque De poder Sem forte Nem nada Ele faz um resistência 9 Mais o meu poder Poder do meu poder Ah então 913 né Isso É resistência 20 Tem PA ainda? Tenho 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 PA ainda Agora com esse Eu fico com 3 Gastando Qual que é a CD? 22 Por que que a CD é 22? Porque eu tenho 13 de poder Ah não Não O que você usou pro ataque Não entra pro seu atributo Ah não entra pra esse? Não Sabe qual que é a vantagem Que faz isso? Também é boa pra você Acumulador Isso ela contaria Hum Acumulador Pra cada golpe que você dá Aumenta seu poder em 2 Eu adoro esse negócio Em 1 Em 1 Desculpa Em 1 Então nesse caso Ficaria Ficaria 15 15 15 É Cuidado É 9 Mas É mais 5 É mais 14 14 14 Não então Ele resiste Ele resiste Ah Tentei Beleza Eu tentei Eu tentei Quem falou Eu tentei Com essa Muita gente Eu perdi Tá Bom na verdade Agora passa pra vez dele Você toma o dano Você falou que isso Zera É não Então Ele tomou algum dano Ele ignorou tudo Não Não Ele tomou Você recupera A cada 3 Né É Certo Ele tomou Qual que foi É não É porque aí Aí entra o negócio Do Eu quero Gastar tudo Eu não quero morrer E aí eu ia comprar Com PA O Brutal de Vida Pra cada 3 De dano Curar um PV Entendi Deixa eu ler O Tanker Aqui Pera aí Pra tentar Ficar de pé Beleza Porque Isso tudo Vai influenciar Muito no que Eu vou fazer agora Que eu vou saber Quanto que eu recupero Das minhas coisas Beleza Olha Você Você causou dano A cada 3 Que você ganha Né Você recuperaria 6 de vida Com o Brutal 6 de vida Então eu recupero 6 de vida E 6 de mana Tá Então Aí eu já vou tirar Os 8 Que eu tô levando Do negócio dele Não esquece de gastar Anulação Não Então já gastei Já gastei Então eu tô com 2 PA E na capa da gaita Puta que pariu O que eu vou fazer Então Só que você toma O dano E ele ainda te ataca Né Ah ele vai me atacar Na vez dele Ele continua Apertando Com desgaste Contra-ataque Foda-se Eu aprendi O que o Will me falou Se ele vai me bater É o único É o único jeito mesmo Vai lá Tá Aí agora eu tenho 8 PM Pra gastar Vai ser o poderoso Titânico Vai 5 Tá É Eu não posso usar A rajada de golpe de novo Né Porque não é a minha vez Não Mas pera Você zerou Os seus PMs No primeiro ataque Mas eu tenho Brutal De PM Não Eu não gastei Eu gasto 8 só Porque eu gastava Tudo antes Porque agora Por causa do rajada Porque eu sempre gastava Do forte Que você falou Que era passivo É o rajada Gasta 3 Isso Isso O forte Gasta Então Aí você falou Que eu não precisava O titânico 3 E o poderoso 2 O poderoso 2 5 Você gasta No titânico 3 Na rajada 3 3 No poderoso 2 No poderoso E Que mais Você não usou mais nada Você usou mais além Ah é verdade Mais além É verdade Tô com 6 Não Tô com 6 Então Vai sim Tô falando que o Flávio me engana Eu tenho que ter esse monte Então Aí eu vou gastar 5 No titânico No poderoso Eu fico 1 Pode Pode Vai lá Então É só pra uma rodada Tá As coisas que você comprou Beleza Sim Não Eu sei Não Eu tô Tô Considerando isso Então Agora eu volto Meu poder Pra normal Já já voltei E aí Piu 2 dados Só porque eu tô com 1 coisa Nossa Que bosta Já tá aqui 2 dados Desculpa 2 dados Por quê? Não é a briga E a porradinha normal É que você tá em perda Ah é verdade Eu esqueci que eu tô no show Perdão Então eu ignoro um dado Os 2 dados Foram igual Ignoro um dado Deu 10 Do jeito que ele tá Tá 10 Mas Isso Mais 14 Que o poder tá em 7 O poder tá em 7 Então mais 10 Mais 14 Isso Dá 24 só Pode tá que ser o meu Muxiba É o que tem pra hoje Esse é o último exato de força Isso Muito bom A estratégia que o Rio falou Foi Era melhor pro momento mesmo Então beleza Você aproveitou que ele só podia fazer isso uma vez Que nem o mestre Na verdade o jogador lembrou o personagem Não o personagem lembrou O personagem lembrou nessa hora Depois que ele tava tomando E descreve como você faz esse ataque Enquanto ele tá te estrangulando Então ele tava estrangulando Isso Ele muda a posição Ele tava com o bracinho Ele viu que você tava aguentando Que você é muito forte Ele foi Não Pra suas costas você não vai poder socar direito Ele pegou o seu braço E começou a torcer num armlock Depois você socou ele O que você faz? Ele tá travando no armlock A mão do Benji tá esticada Aí ele vai com a pontinha do dedo Mira Com a mão se esticada E aí o outro braço vem com tudo Nossa que lindo Lindo, lindo, lindo Muito bom Lindo Parabéns É Então é aquilo Ele tá quase rompendo o O O seu braço Né Ele tá ali dando toda a força Sangue saindo da boca dele Você vai com O seu golpe E você deu 24, né 24 Ele anula Eu acho que eu não interrompo não Galera É isso Perdemos Não, ele usou Ele usou todos os recursos Refensivos dele Quando o seu primeiro golpe Cara Tem como não Beleza Você sente o cleque Do seu braço A dor é lancenante Você grita Mas você continua E dá aquela explosão Quando a batalha termina Tá os dois caídos no chão Com os olhos brancos Empate E o O beijo com o braço esticado Ele tá Ai Tá doendo Claro Vem os curandeiros Põe as mãos sobre você Ian Você quer falar alguma coisa? É o Ian que gritou Contra-ataca Ele ligou Cheguei Cheguei Então O Ian tá ali na plateia Tipo Olhando pra Fixamente Tipo assim Aplaudindo Tipo Ele Ele e a Anika Tão aplaudindo Pela luta Foi um empate Mas foi Uma luta Muito bonita Tipo O que esperava De uma trocação franca Assim E na cabeça Tipo do Ian Lá O Flávio venceu Saiu ganhando Porque Se superou Tava ali na luta Conseguiu Conseguiu Se superar E aprender Esperando Que ele aprenda Com mais uma batalha Mais uma batalha De cada batalha A gente fica mais forte Um inimigo poderoso Enfim Deixa a gente mais forte Então eu ia estar Aplaudindo Assim Tipo Parabéns Meu ex-amigo Lutou muito A Anika Estava lá Tipo Aplaudindo Junto também Muito bom É O Cleitinho Eu não queria usar Como é uma disputa ali De honra Entre lutadores Usar o Karma Agora Ia ser Só pra ganhar Não ia ter a mesma graça Sabe Então resolvi não usar Podia Anular Um dos Dele Não tá dando Mas era uma luta Pau a pau Ali Então Não quis usar agora E tem momentos melhores Pra usar De pegar de surprise Então foi isso Vem os curandeiros Tipo Curam vocês O Jin senta assim Ele Impressionante Que belo golpe O O Beijo Ele dá aquela ajeitada No No pescoço Tá ligado Tipo Seu braço voltou também Não Ele tá É Forte Não Eu não devia No momento que eu derrubei Eu deveria ter Ter te ferido Subestimei você E paguei o preço Parabéns Você é muito forte Aí eu E você é um oponente Extremamente digno Ele te puxa Mas fala É Os vermelhos Não Não estão jogando Limpo Fique atento a eles Avise Os demais Do seu lado Eles Eles queriam atuar Pra que Eu tivesse vantagem Nessa batalha Eu não aceitei Tome cuidado Por mais que seja Uma batalha de cavaleiros Não é assim Que eles estão levando A honra Não é a palma Aqui Muito obrigado Pela informação Eu preciso Contar Com algum dos meus amigos Antes que eu esqueça E aí eu corro Pro Ian Dark Eu sei uma fofoca Eu Beleza Tá ali Nas últimas rodadas Você tá ali Na vantagem Você tá Vem sendo velho Agora mais dois elementos Vão reinar Luz e sombras O primeiro já é declarado Luz vai encher o local O que você faz? Não precisa nem rolar o D12 Pode ir direto pro teste Os dois tem ganho Eu posso dar pitaco Ou essa Não Tô perguntando pra mim Pro DICE Pros nós Pro DICE como narrador E pra você como player Se eu posso dar pitaco Pode Como jogador pode Só que não É pode Pode Não tem problema Dark A memória Da fonte Com as estrelas Talvez isso te dê Alguma ideia Eita É interna isso aí? Não Foi o A cena do Unipotência É verdade Verdade Entendi outra coisa E aí? Acho que vou fazer isso mesmo DICE Eu vou Eu vou recriar Num jogo de Mais de luz Do que de sombra A cena da Da memória da fonte Muito bom Faz o seu teste Vamos ver se o velho Empata agora Se você ganhar Passou essa agora Não tem mais como ele vencer A vitória é sua Ai Nossa Eita É Acho que ele empata Hein? Hum É Ele Ah não Não Ele passou Então conforme você cria A sua ilusão Ele arregala Ele abre as mãos Ele O gênio ainda tá É isso que eu ia perguntar Se ele queria tá com 5 ou 6 Que ele tirou um 5 Não É só na rodada Que você gasta Ah ok Ele tem que gastar de novo Então gasta Ele Vai gastar outro PA? Mas ele Gasta Gasta da mesa Tá acabando mesmo Com o PA Oi 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 Oribi O gênio Ele usou mais magia Não Que o PA Não foi com o PA Que ele usou Com o PA Aí o PM Pra critar É Mas pode gasta Pode ter problema Pode usar da mesa ainda Acho que a gente nem Pode usar da mesa Então Tô falando Usa da mesa Tá acabando já Já não usaram Já não usaram né Não Ninguém usou Então tu vai lá Ok Vou gastar mais os 2 PM E aí Mais 5 ou 6 Que ele tá né É Mais 5 ou 6 Que ele tá Nesse caso foi 19 VG 14 Então você ganhou Gastou recurso Gastou recurso Beleza É Você Então consegue criar A sua cena Descreve aí Como você finaliza O tiozinho Com o show O show das suas ilusões Das suas luzes Vem saluta Com estilo Assim que Mostra a memória Tudo E eu vejo Que todo mundo Tá olhando Com os olhos Literalmente brilhando Porque Luz e tudo Eu quero afunilar Tudo E fazer um Holofote Em cima de mim E eu O show se curva Assim E ele estende a mão Pro Pro senhorzinho Ele olha pra você Ele vai com aquela mão Decrépita Fina Em direção A sua Eu ajudo ele a levantar Primeiro de tudo Eu aperto a mão dele Aí eu seguro ele Tipo Viro ele Pra nós Ficar Olhando pro mesmo lado E eu reverencio De novo Ele Mas quanta Resplandecência Eu estava errado Sobre você Errado Eu digo Diferente Da instruente Lá atrás Você tem muita classe Pegue Leve o cajado Deste velho Que já viveu Muitas aventuras Leve-o consigo Pois eu Já estou na porta Da despedida Deste mundo Em suas mãos Ele Fará Maior bem Para a magia Eu pego Você pega no cajado Do velho Hoje você está Eu estava com mais Pegou Tá bom E com isso Você conquista mais um ponto Então foi um empate E três vitórias Beleza Vocês vão retornando Assim Deixa eu só pensar Um negócio aqui O Ian e o Benji Foi o que demorou mais A luta Então O Sr. Feijoada O Enzo A Agatha E Show Vocês vão voltando Para Meio que para a base Para a tenda de vocês E Enzo Você é o primeiro Que ha visto o Zoom Ele está sentado Segurando Um papel E ele está com a mão Na cabeça E ele parece Tipo O olho dele está Regalado E está lá Cheio de lágrimas Sr. Zoom Sr. Feijoada Ganhou em seu nome O que está acontecendo? Ele para Assim Ele Eles Eles querem Eles têm O papel Para você Enzo Eu pego Vou ler Eu vou curiar Eu estou Trazendo Está escrito Ele levanta a mão E você vai lendo Ele expressa em palavra O que antes foi escrito Eles pegaram O meu filho E no papel Diz Não participe Das últimas Disputas Entregue A compreensão Ou seu filho Morre Caraca E realmente Tem uma imagem Mágica Tipo Duma das áreas Ali A que ele pertence Que estão todos os servos Mortos E As crianças Não estão lá Nossa E com Essa informação Termina A aventura De hoje E Empatizo As crianças E É isso Pessoal Mas não a nossa Porque a Nika Está com o Ian Não vem com esse papo não Ela está? Está Está sim Estava sempre Eu estava falando com ela No banco Aí ele saiu Do negócio Porque quando o Ian Estava lutando A Nika estava com todo mundo E aí o Ian Veio para perto da gente Então automaticamente Ele ficou com a criança Porque ele é um pai Tem certeza? Porque ele nem foi se engraçar Com a menina lá A Nika A Nika não Que ela até ficou Não vai roubar a nossa criança não Pela criança Eu dou a minha vida O Flávio O Flávio protege mais ela Está mais esperado Que o Rio O Rio está calmo O Rio está zen Está calmo O menino está vermelho Igual um tomate Você está dizendo Que ele está calmo Ele está ligando Para a polícia Ele está te denunciando O que eu posso dizer É que assim O Dice sabe Que dependendo do cenário De o que acontecer Mata todo mundo Eu vou entregar Um Ian diferente Entendeu? Então eu estou calmo E tranquilo Entendeu? Ele que vai ter que lidar Com isso Eu gosto das reviravoltas Que os personagens do Ian sofrem Mas está tranquilo gente Vamos às despedidas Vamos de trás para frente Quem foi o último? Ah foi o Oribe Oribe Seu feedback Foi uma aventura diferente hoje Outro ritmo Vai lá Feedback E despedida Beleza Pessoal Mais uma vez Muito obrigado Eu adorei A aventura de hoje Fiquei triste Por não ter conseguido Chegar mais cedo Assim para pegar O iniciozinho Mas eu adoro Festivais Adoro torneios Eu acho que é um É um tipo de aventura Muito legal Para a gente explorar Outras coisas Nos personagens Assim Principalmente Esses torneios Que tem Concursos E coisas variáveis É só um torneio De luta Um torneio De combate Explora os vários Talentos do grupo Foi justamente o que aconteceu Então adorei A aventura Foi muito boa Foi muito bacana Poder ver as interpretações De novo De todos vocês Assim Em cada uma Dos Das provas Das tarefas O torneio De magia Foi muito legal Foi muito bacana Adorei ver As descrições E pensar E ver A gente não decorei Meu amiguinho Meu colega Mago E como usar Os elementos Gostei muito E fiquei Bolado O Sr. Feijoada Ele é particularmente Bolado Com questões De Filhos Que são Levados É uma questão Dele Acho que Talvez Teremos O Sr. Feijoada Usando o seu poder De fúria De bárbaro Oh Da hora Esqueço Você tem isso Boa Legal Flávio Flávio Você foi o último Desdoriber Flávio Muito bom Toda vez eu vou falar Adoro 3D&T Não tenho o que falar Bom demais Adoro episódios Com dinâmicas diferentes Apesar do beijo De ser só bater Eu gosto do conceito Do Ter que me virar Para conseguir bater Sim O O buraco do Dice Ele dá uma nerfada gigante No beijo Para Para o combate Então já Já pensar em Outras Desafios Desafios E Em uma condição Que não fosse um torneio O beijo Provavelmente Teria morrido Não é Não é brincadeira E também Sabe a hora que deu Derrubar O Derrubar O Derrubar Fala que por um PM É claro que eu fiquei Sabe em causar dano No Fer No Fer mesmo Se causasse dano Tinha deitado ali Mas tipo O Dino ia querer isso Então tem que levar Enquanto os códigos De honra dos personagens Ele tem dois códigos De honra Ele queria uma disputa Ele queria uma luta Ali Ele queria se testar Então Mesmo ele não sabendo Sua vitalidade Ele prefiria dar um golpe De queda Para ele continuar Aplicando os golpes dele Não só Esnerar a vida Se você fosse um vilão Se você fosse um inimigo Assim Que ele tem que derrotar Fora de um torneio Teria sido dano Mas como era uma disputa Ele derrubou As coisas zero de dano Foi muito louco Gosto muito E eu quero ver aí Porque Eu sou a Inês Brasil Pela criança Eu dou a minha vida Então Eu vou Eu vou Eu só quero Que esse maluco Vermelho aí Aquele cara Que falou com a gente No começo Ele não esteja visível Porque quando O beijo souber Esse cara vai ser Espancado em praça pública Com o famoso Você sabe Por que você está apanhando Eu sei por que você está apanhando E eu vou continuar te batendo Muito bom Entendi o beat Muito bom É Dark né Dark Nossa Você fez eu gastar Todos os meus neurônios Hoje Cara Eu já estou devendo Já Nossa senhora Logo sexta-feira Né mano Quando Quando foi Nesse em seguida Meus truques Minhas dicas Nossa Quarta-feira também Eu tive mesa Eu gastei todos Os meus neurônios E hoje Chega mais Gastar neurônio Cara Eu estou ficando sem já Foi sua Dice Você acha isso bonito? Ainda bem que foi bonito Pelo menos as cenas Foi lindo Foi lindo Ganhou um item Depois eu te passo Mas é isso Cara Foi muito bom Eu fico feliz De ter assistido Avatar Além do Gen Para conseguir me inspirar Nesse negócio Nossa Foi Não passava outra coisa Na cabeça Quando você começou A descrever os elementos Eu fiquei Poxa Eu acho que ele fez isso Porque ele queria Que eu tirasse Que eu tirasse Mana dos elementos E eu pensei nisso Na hora que eu ganhei O absorvei Mana Eu pensei muito nisso Só que eu falei Mano Muito Muito clichê Muito clichê Muito clichê Tirar A energia da madresa Eu sou o Naruto Shippuden Agora É o chakra da naturidade Muito bom Muito bom Que bom Que bom Que bom Que se esforçou É legal ver isso Cada um teve um momento Individual Geralmente tudo é coletivo Esse foi o seu Tem mais por vir aí Mas eu gostei É a Juni Agora É Gostei Hoje eu fiquei Bem de stand-by Então eu fiquei Mais em tipo Pouso aqui Mas tudo bem É Faz parte E Pela criança do A minha vida Faço as palavras Do Flávio As minhas E você odeia ninjas Mano Que é a segunda vez Que você faz isso Teve na Unipotência E agora de novo É verdade Não gosto muito de ninja É verdade Ele confirma Ele odeia ninjas Ele confirma Não sou fã Mas eu gosto de algum Eu gosto do Jiraya É O Jiraya é legal E acabou E acabou E acabou Agatha Que se foda Eu gosto do Jiraya Tem aquele cara De cabelo branco Ela é ladina Ela não é ninja ainda Ela tá na porta De pegar o kit William Calma aí Que ele tá ativando E William Parabéns Aí você realmente Tá dominando o sistema Mandou aquela Pro Flavião Fez toda a diferença Pegando a mãe ali Jogando né Recentemente Perdi um personagem E a gente aprende Assim né A gente aprende A partir da A diversidade Um personagem Que engraçado O meu personagem Mais tanque Focado em resistência Tinha clone Tinha tudo Pra não morrer Personagem muito Resistente em si Mas enfim Galera Muito obrigado Pela companhia Todo mundo Tava aí comentando Creditinho Saca Enfim Valeu aí Pela companhia Jogadores Sensacional Como sempre Gosto muito de ver Tô adorando ver O senhor Pejoada também Tipo Poxa Uma pegada Totalmente diferente Que tava esperando Eu acho que Uma das mais criativas Ali dos jogos Gostei da magia Também Mas essa do Prove a bebida E sustente Ali né Tipo O dano Sustente o dano Achei um negócio Não esperava Então achei bem criativo Gostei demais Gostei da batalha Também Que o Ian Se propôs a fazer Que era Lutar Que tem Que tem a Nica Pra proteger Ele vai se Pôr no lugar Do zoom E ali Vai me dar A oportunidade De ser um pouco Ruim Então tem Alguns kits Tem algumas Desvantagens Do código De honra Mas Às vezes Na interpretação Eu gosto De quebrar Isso também Pra gente ver Em jogo Como funciona As consequências De você quebrar Um código De honra Também Pra dinâmica Pra quem estiver Assistindo Nunca viu Ver o que acontece E eu também Porque eu gosto De fazer isso Pra mostrar Que nada Tá escrito Em pedra A gente pode Dar essa dinâmica Pro personagem E esperar Consequências Também Nem sempre Vai dar certo Mas pra tornar Ele mais Humano Entre aspas Enfim É isso galera Valeu pela companhia Boa sexta Pra todo mundo Valeu jogadores Tamo junto Valeu Valeu Obrigado Gente Não fiz nada Hoje quase Mas Tava aí Obrigado Pessoal aí Do chat Me inspirou Me inspirou Ah mas você Já Você é um monstro Pra bebida alcoólica Ou ser feijoada Não mas ajuda Todo bônus ajuda É Todo bônus É bônus E E agradecer O Cleitinho O Cleitinho Tá aí agora Direto Mano Virou nosso Número 1 Cara Muito bem Cleitinho é foda É E o Sato Também Tava aí Comentando Obrigado Que tava todo mundo Aí Quem vai ver No youtube Depois Gente Valeu É isso E é isso aí E é isso aí É Eu peço Desculpas Que ficaram Mais de fora Mas é o tempo Às vezes Não cabe Mas As de vocês Estão pra próxima São um pouco Mais complexas Inclusive Principalmente Porque o que o Enzo Foi escalado É o evento Mas aí tem Essa situação Pra lidar também Então vamos ver Como que vai ser Agradeço ao jogador Oi Mata o menino E é isso E é isso Pode ser também O dia é frio Sem coração Jogador de Kai Tá ligado Tem crianças Possuídas pela tormenta Vindo na sua direção Aí eu mato Dice Eu saio matando Por isso Por que é que volte o Junior Enfim É Eu agradeço Jogadores Eu já fiz muita coisa Que eu queria fazer Um Eu adoro torneios Dois Torneio de bebida É muito da hora Pude criar o personagem O Bar Pra atacar o Oribe Com todos os ataques Especiais possíveis Do jogo Menos o preciso Porque eu tenho que atacar Com habilidade E ele superou Ataque escala acima Foi uma vergonha Não consegui Critar com os outros Então tudo bem Juni e o John Ficaram mais no roleplay Mesmo Como eu disse Na próxima É a vez de brilhar Então tem esses momentos Simplesmente acontece O Hill atropelou Atropelou Os dados dele Tudo gritava bem A menina não Era fraca Só não rolou bem mesmo Era ser Pique Tinha a mesma pontuação Do Jim Mesma pontuação Só não rolou bem E é isso Acontece E eu nerfei O Hill Tirei a gravidade Tirei tudo E mesmo assim Rolou bem Então é isso RPG tem dessas A gente deitou Um boss do John Ali Tipo Com dois turnos Também uma vez E foi na cagada Do dado também Dark cenas lindas Parabéns Eu queria ver você Interpretando Se soltando Queimando Foi muito bonito E Flávio Te agradeço Por ter feito Esse x-doom Comigo O John não me dá Mais x-dooms Tive que usar Meu próprio RPG Pra fazer isso Então eu peguei O meu jiu-jiteiro Meu processagem favorito Pra lutar contra o seu Pra ver se ele aguentava E pô Deu luta Deu luta Na rua Na rua Na vida O Benji O Benji Não tancava Mas Uma disputa Eu queria Em disputa De torneio Empataram E você provou Uma coisa Que o Benji Que se você usar Bem os recursos Do Benji Ele não cai Tipo Se for pego Se ele perder Na iniciativa Tá ligado O Benji Dá pra ele Dá pra ele Sobreviver Então parabéns Por ter usado Pra dar de outros jeitos E por ter aceitado A sugestão do amigo Galera que tava assistindo Muito obrigado Eu vi que teve Um bom número Hoje também Eu fico muito feliz Sabe Ver o 3DIT Recebendo um público Aí Ver no canal Recebendo esse público Agradeço aos jogadores Parabéns pela arte Oribe Adoramos o seu Senhor Feijoada E no próximo capítulo Não tenho o título dele ainda Prometo mais mistérios Mais drama Mais ação E mais Game of Thrones É isso aí É 3DIT Victory World Tour Episódio 15 Pela criança Eu dou a minha vida Exatamente Vou por esse título Então Até mais pessoal Tchau tchau Valeu Tchau gente Beijo É Tchau Valeu Cleitinho Valeu Cleitinho Valeu